Vamos suspender essa audiência por 10 minutos para a gente mudar de local. Nós iremos dar para o Plenarim 1, como o Renato já avisou. Ter o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes em alusão ao Dia Nacional de Combate a Essa Violência, rememorado em 18 de maio por solicitação do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais e receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu só queria justificar a momentânea ausência do presidente dessa comissão, que é o deputado Jean Freire. Ontem, vindo para Belo Horizonte, ele teve que socorrer uma vítima de acidente, acabou então atrasando a sua viagem, mas daqui a pouco ele estará presente. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Queria apresentar aqui, desde já agradecer, a presença da Andresa Rafaela Abreu Gomes, que é subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, representando Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Muito obrigado pela presença, Andresa. Também Letícia Silva Palma, subintendente de Participação em Diálogos Sociais da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, representando nesta audiência a Elizabeth Jucai Melo Jacometti, que é da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Agradecemos também a presença do major da Polícia Militar de Minas Gerais, Giovanni Ocampos Miranda, assessor de Direitos Humanos da PMMG, representando nesta audiência o coronel Giovanni Gomes da Silva, que é o comandante-geral da Polícia Militar. A Eliane Quaresma Caldeira, está a Eliane, obrigado pela presença, que é da Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Vice-presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, representando Silvia Cristina Silva Santos Batista, presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Agradecemos a Paola Domingues Botelho, Reis de Nass, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Manuel Alfonso Dias Munhoz, que é o coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, representando aqui a Renata dos Santos Vieira, que é membro da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Agradecemos ao Moisés Barbosa Ferreira Costa, que é coordenador da Associação do Circo Belô, Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais. Agradecemos a presença do Vitor Vinícius Ferreira da Silva, representante da Rádio Fevicang, representando Vanda Lúcia de Oliveira Costa, da Rede de Adolescentes do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais. A Elisabeth Rodrigues Ferreira Silva, coordenadora do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. registro também aqui a presença do Maurício Barbosa Brandão, representante dos Conselheiros de Belo Horizonte. Eu passo a palavra para as suas considerações iniciais para a deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentá-los e dizer que estou muito feliz com a discussão que está sendo colocada hoje aqui na casa, um importante debate de garantias dos direitos das nossas crianças, adolescentes, e desse enfrentamento de uma violência, que é uma violência tão cruel e tão marcante na vida das nossas crianças. Eu sou assistente social, e amanhã um dia especial para nós, da área do serviço social, vamos comemorar o dia da nossa profissão. Aproveito aqui para saudar o representante do CRES, nosso conselho, está aqui presente também, e dizer para vocês que, juntamente com o doutor Jean e também com a deputada Laura Serrano, nós estamos organizando aqui na Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito em breve, provavelmente na próxima semana, nós devemos retomar o contato com vocês, um convite para a gente fazer uma reunião de planejamento dos trabalhos dessa frente e fazer o lançamento, propriamente dito, porque é uma temática muito importante, é uma temática intersetorial, nós precisamos de uma rede bem estabelecida, bem construída, para fazer com que o nosso Estado possa superar todas as dificuldades com a lida com essa temática e garantir o direito das nossas crianças e adolescentes. Então, de pronto, eu já quero convidá-los a fazer frente conosco nesse trabalho, nesse debate, nós vamos passar individualmente o convite para cada um, mas é muito importante que a gente possa dar as mãos e fazer esse enfrentamento conjuntamente. Dia 18 de maio está chegando, é o próximo sábado, nós temos várias comemorações importantes nessa data, não só a defesa, essa pauta do abuso sexual contra a criança, também a luta anti-maniconial, vários aspectos sociais que são muito importantes de serem debatidos. Então, eu quero, nesse momento aqui, parabenizá-los, desejar as boas-vindas. Infelizmente, não poderei continuar com vocês, eu tenho reunião agora da CCJ, às 10 horas, eu me programei para ficar um tempo com vocês e cumprir lá, mas volto, se possível, para poder dar sequência aqui à discussão e reforçar com vocês o convite para participar conosco da frente parlamentar. Muito obrigada, boa reunião, bons trabalhos. Professor Cleito, nosso colega deputado conduzindo a reunião de hoje. E deixar também uma saudação aqui ao doutor Jean, que teve também uma atitude nobre ontem de resgatar uma vida, salvar uma pessoa num acidente de trânsito, por isso ainda não chegou, mas parabenizá-lo também pela iniciativa. Todos os anos, no mês de março, o doutor Jean faz essa discussão e eu acho que é um avanço, porque quanto mais falarmos sobre, melhor a gente educa as pessoas e melhor a gente garante os direitos. Então, um bom dia para todos e bons trabalhos. Obrigado, deputada Ana Paula. Para tecer as suas considerações iniciais, eu convido a tomar a palavra Moisés Barbosa Ferreira Costa, que é coordenador da Associação do Circo Belô, do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais, inclusive foi quem solicitou essa audiência pública. Bom dia, Moisés. Bom dia, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o deputado professor Clayton, deputado estadual Ana Paula, e também agradecer a comissão por ter aceitado o requerimento, o que o Fórum fez dessa audiência. Realmente, todo mês de maio, é uma das ações que o Fórum faz. Vim aqui para a Assembleia para fazer essa discussão. Parabenizar aí a deputada Ana Paula pela iniciativa da Frente Parlamentar. Nós temos já nos últimos anos toda a audiência pública aqui no mês de maio chamada a atenção para a necessidade da reativação dessa Frente Parlamentar, que antigamente era muito ativa, era um lugar que realmente fazia a mobilização dessas discussões aqui dentro da Assembleia. Então, é importante realmente a retomada dela e que o Fórum de Combate à Violência Sexual, os movimentos aqui representados, estejam juntos aí para que a gente construa realmente uma política de defesa da criança e adolescente mais fortalecida. Eu estou aqui representando o Fórum de Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente de Minas Gerais. É um fórum de articulação da sociedade civil e do poder público, que existe aqui desde 2002, que tem como uma das funções principais a execução de ações do Plano Estadual de Combate à Violência Sexual e a articulação de ações em rede, como essa audiência pública que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós já tivemos na terça-feira passada também audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, discutindo essa mesma temática, convidando as secretarias para apresentarem quais orçamentos e programas estão voltados para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E, no próximo dia 21, a gente tem a audiência nacional no Congresso, em Brasília, também com o mesmo viés de ouvir também dos congressistas lá o que nós temos desenvolvidos nessa questão, o que nós temos planejado nessa questão. É importante nós fazermos isso hoje, no mês de maio, um mês de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. o nosso Estado já tem a semana do 18 de maio como uma lei que coloca ela como a semana de combate à violência sexual, mas, principalmente, o 18 de maio, um dia escolhido em memória da Araceli, que nós sabemos que era uma menina capixaba, que foi sequestrada, violentada e morta pelas famílias poderosas ali do local, e foi um crime que ficou impune. Então, acho importante nós relembrarmos novamente a memória da Araceli aqui hoje, que nós estamos reunidos por tantas outras também que nunca foram justiçadas na violência sexual que sofreram, e também para aqueles que a gente nunca nem ficou sabendo que passaram por uma questão de violência sexual. Acho que essa temática precisa ser cada vez mais falada e, principalmente, estudada. Nós temos um déficit, inclusive, de conhecer o fenômeno mesmo da violência sexual para que a gente possa combatê-lo. Eu acho que a chamada de atenção começa por aí. A gente sabe que a violência sexual, muitas vezes, é um fenômeno invisível, não é algo que a gente veja todos os dias. Hoje em dia, em Belo Horizonte mesmo, você sai à noite e vê os meninos ali vendendo coisa, te oferecendo comida, te oferecendo coisa no trabalho infantil, e você está vendo o que está acontecendo. Tanto que é um embate que a gente tem sempre com a prefeitura, com a abordagem, com o pessoal, de que é um absurdo isso está acontecendo ali na nossa cara e o que a gente pode fazer contra. E é uma coisa a ser combatida, o trabalho infantil. A questão da violência sexual, mais difícil ainda, é por ser um fenômeno muitas vezes invisível, principalmente quando a gente fala do abuso sexual acontecendo dentro dos lares, acontecendo com crianças que, muitas vezes, nem sabem que estão sendo abusadas sexualmente, que ainda nem fazem a diferenciação do que é um toque afetuoso de carinho, do que é um toque abusivo sexual. A gente sabe, a gente tem poucas informações sobre isso hoje em dia. Os dados mais recentes que a gente tem são do Ministério da Saúde, uma pesquisa em 2011 e 2017, que mostrou 184 mil casos de violência sexual novos no Brasil, sendo que desses 184 mil, 76,5% foi a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala de violência sexual, a esmagadora maioria de vítimas ainda são as crianças e adolescentes. Entre essas crianças e adolescentes, 51,2% têm entre 1 e 5 anos de idade. E aí a gente fala, eu como pedagogo, sou professor do ensino fundamental aqui de Belo Horizonte, funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu trabalho na educação fundamental com crianças de primeiro ano do ensino fundamental. Sou professor de uma turma na Escola Municipal Israel Pinheiro, de crianças de 5, 6 anos de idade. Então, estou na fase da alfabetização. E lá a gente já fala da importância de falar com elas nessa idade, e temos, inclusive, puxado a discussão de como a gente pode abordar essa temática nas creches, na educação infantil mesmo, antes mesmo do ensino fundamental, já que nos mostra que mais da metade do abuso sexual contra crianças e adolescentes são com crianças entre 1 e 5 anos de idade. Desses, na América Latina, quase metade, 45%, formado por negros. E aqui no Brasil nós sabemos que ainda é maior, porque temos uma população maior, aqui principalmente na exploração sexual. E a importância de a gente fazer essa discussão nas escolas, 69,2% dessas crianças são abusadas pelo pai ou pelo padraço dentro das suas casas. Então, esse é o último dado que a gente tem. Às vezes, nós não fazemos essa discussão, não falamos da sexualidade, não falamos disso com os meninos da prevenção, e achamos que a família vai fazer esse papel, quando, muitas vezes, o fenômeno que nós estamos enfrentando é vivido dentro da própria casa. Então, a escola, eu acho que é o papel, que é o lugar de destaque para nós fazermos, então, essa discussão. Esse ano nós temos visto, a cada ano, uma diminuição maior da articulação e da mobilização das redes para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Já participo do fórum há 15 anos, e o que nós temos visto é isso mesmo. Salvo algumas secretarias que estão sempre presentes fazendo a discussão, como a CEDES, a CEDPAC, a Segurança Pública, nós temos um déficit muito grande da participação da própria Secretaria Estadual de Educação nessas ações, nessas mobilizações, convidada para estar aqui hoje. Pode ser que ainda chegue, mas, até então, nós não estamos vendo a representação de uma secretaria que alcança praticamente todas as crianças e adolescentes, porque a educação, ou municipal, ou estadual, toda criança e adolescente praticamente está na escola. Então, há necessidade de dialogarmos, mas uma instituição que não está presente. Cadê a Secretaria de Saúde também com a gente aqui para fazer essa discussão hoje? A gente sabe que os atendimentos mais próximos de saúde são ali no bairro mesmo, no posto de saúde, e que nessa idade do infantil é quando as crianças mais vão, mas, novamente, nós estamos convocando e não recebendo nem a presença em audiência pública na Assembleia, nem na audiência pública do 18 de maio, elas estão presentes. Então, a importância de nós termos novamente a retomada da articulação em rede com essas secretarias, isso faz com que a própria sociedade civil acabe se desmobilizando também, porque os eventos são cada vez menores. Ah, que bom, a representante da saúde chegou aqui. Do Estado? Então, vem para... Ah, eu estou falando da Secretaria de Saúde do Estado, que não participa com a gente há muitos anos do fórum, e é um fórum estadual, nós precisamos articular o interior do Estado de Minas Gerais, a gente precisa dialogar sobre isso no Vale de Jequitinhonha, que é a região de onde veio o deputado doutor Jean Freire, do norte de Minas, e nós não temos essa representação junto com a gente. Então, é isso. Eu creio que, enquanto a gente não se sensibilizar novamente para essa temática, a casa se sensibilizar novamente não pode ser um deputado, não pode ser um dia. Nós já tivemos grandes ações de comissões parlamentares de inquérito no combate à violência sexual, que fortaleciam, que traziam a discussão, que levavam para a mídia essas temáticas, e parece que é como se nós tivéssemos vencido o fenômeno, e agora a gente pode focar em outras coisas, algo que não é verdade. Nós já tivemos grandes investimentos do Estado também, projetos específicos de combate à violência sexual. Ao longo dos últimos anos, começou uma estratégia de que vamos enfrentar, discutir direitos humanos, não vamos partir a discussão, não vamos fazer um movimento da violência sexual, um do trabalho infantil, outro de outra coisa, vamos unir. E o que nós vemos é que o resultado é péssimo, porque a violência sexual continua sendo uma temática que fica invisível, que fica sem investimento. Hoje nós convidamos as secretarias de Estado justamente para que elas apresentassem aqui quais orçamentos estão voltados para isso especificamente. Da outra vez que nós fizemos, teve secretaria que apresentou todo tipo de orçamento, como se tudo fosse combate à violência sexual. Eu acredito, com 15 anos de atuação aqui no fórum, é possível a gente ver a época em que mais tivemos ações de enfrentamento à violência sexual, e é quando o Estado assume para si mesmo que vai desenvolver programas, que vai desenvolver campanhas com relação a isso. Nós tivemos uma campanha Proteja mesmo, que você viajava o Estado inteiro, você via nas BRs do Estado inteiro que violência sexual era crime, e as placas falando para denunciar. Que você entrava nessas cidades, em todas as secretarias você via lá um adesivo sobre violência sexual, um cartaz, então você via que se discutia. Depois de um tempo para cá, o Estado começou não temos condição, não temos condição, e parece que sempre que o Estado não tem dinheiro para alguma coisa, afeta direitos humanos, corta, e vai afetar criança e adolescente também, vai para cima. Então, essa questão que o ECA coloca de prioridade absoluta tem sido uma falácia. Nós não vemos prioridade absoluta em orçamento para isso. Nós tínhamos campanhas, inclusive na televisão, falando, a campanha Socorro, a campanha sobre marcas de agressão de violência doméstica e tudo, e o Estado, cada ano, nós estamos com uma crise no Estado, não sei o quê, uma crise que nunca termina, que é justificativa sempre para a falta de investimento. O nosso fórum é intersetorial, então nós temos o Estado presente com a gente discutindo, construindo junto, mas, às vezes, as pessoas que estão representando o Estado não têm o poder para fazer com que o secretário, o secretário de planejamento, façam o investimento nessa área. Eu não sei se o secretário de planejamento está representado aqui hoje, mas nós fizemos o convite justamente para isso, porque nós não podemos deixar que essa temática sobreviva de emendas parlamentares. Quando um parlamentar for sensível ao caso, vai apresentar uma emenda. O PPAG também, já nos envolvemos muito no PPAG aqui dessa Casa, para execução de recursos, de orçamento. O que nós temos visto ao longo dos anos é que, mesmo mobilizando e aprovando recursos no PPAG para combate à violência sexual, esse recurso depois não é executado, tanto que, nas últimas audiências do PPAG, o movimento nem se mobiliza mais para vir, porque depois diz que o gestor vai lá e corta, só que esse gestor não aparece. Então, quem é o gestor que vai lá e corta o investimento que o movimento garantiu aqui no PPAG de ser investido? A gente vai, vai sair em agosto, vai sair ano que vem, vamos tentar no próximo. A gente volta de novo para o PPAG para isso. Então, acho que não é política para ser enfrentada com emenda parlamentar, com o PPAG apenas. Pode ser que tenha um acréscimo nisso aí, mas é preciso um orçamento público específico voltado para isso. Nós sabemos mesmo que não tem atendimento de saúde para toda criança e adolescente que passou por violência sexual. Elas não vão ter acompanhamento terapêutico o resto da vida, enquanto estiverem precisando, até serem liberados. Não vai acontecer. Apesar de o Estado ter alguns avanços nessa discussão, principalmente quando a gente fala de atendimento, com a criação do CEAVIS, que é um comitê que discute o atendimento humanizado a vítimas de violência sexual, nós estamos falando de um nicho pequeno sobre a questão da violência sexual, o atendimento à vítima. E nós nem estamos garantindo que toda criança e adolescente vai ser tratada psicologicamente. Nós nem estamos trabalhando na prevenção. Por isso que a gente sempre fala de campanha, mas é chover no molhado, porque o Estado sempre vem a tomar... Quem sabe hoje temos uma surpresa aqui de aparecer com recurso para alguma campanha. Mas por quê? Porque a gente acredita na prevenção. Se você previne para que não aconteça, e para que ela se autoproteja disso, e para que as famílias se conscientizem disso, para que os jovens se conscientizem todo mundo, o recurso vai ser muito mais economizado para fazer um tratamento, para mobilizar o Ministério Público, por exemplo, para um processo contra um abusador sexual, para mobilizar os juízes para julgar um caso sobre violência sexual. Então, é lógico que, se eu invisto na prevenção, se eu invisto em falar disso na escola, se eu invisto em que as mídias previnam com campanhas de conscientização contra isso, para que o abuso nem aconteça, para que a exploração nem aconteça, é claro que eu estou tendo uma economia grande do recurso que o Estado vai dispender para tratamento depois dessas pessoas e para responsabilização do criminoso. Então, eu acho que nós estamos aqui hoje, inclusive, com um retrato da necessidade de mobilização da rede, da necessidade de outras secretarias se fazerem presentes, até porque as que estão aqui, que é a Segurança Pública, a C10, a CETPAC, já participam conosco ativamente, das reuniões do fórum, já têm suas representações, mas nós precisamos mobilizar mais secretarias com relação a isso, precisamos de uma atuação cada vez mais próxima com o Ministério Público. A doutora Paula é uma pessoa super aberta também, toda vez que a gente liga, procura, nós temos a resposta do Ministério Público também com relação a isso. Então, acho que a ideia da audiência hoje é essa aqui, e de cada um ver a participação aqui hoje, ver a necessidade de a gente fortalecer o Fórum de Combate à Violência Sexual, para que ele seja, de fato, uma ferramenta de articulação e mobilização da rede e da sociedade civil nessa temática aí. Obrigado. Obrigado, Moisés. Só para esclarecer aqueles que estão presentes aqui e também aqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação da Casa, a deputada Ana Paula Siqueira, e o Moisés também comentou, a criação dessa frente parlamentar em defesa da criança, do adolescente aqui em Minas Gerais, uma iniciativa que partiu de três deputados, a deputada Laura Serrana, a deputada Ana Paula Siqueira e o presidente dessa comissão, o doutor Jean Freire. Isso já mostra um olhar cuidadoso da Casa em relação a isso. A frente parlamentar não tem o poder de uma comissão permanente, mas, ao mesmo tempo, com a existência de 26 assinaturas, da 77, é instaurada essa frente parlamentar que serve para que discussões como essas, requerimentos, proposições, projetos de lei e até de se cobrar do governo do Estado que essas campanhas que já existiram, como você bem levantou, que elas possam serem retomadas aí. Então, a frente parlamentar, eu fui, inclusive, primeiro a assinar a proposição do doutor Jean Freire, depois foi comunicado que as outras duas deputadas estavam encabeçando também isso, então, os três se uniram, já é um resultado que demonstra como a Casa está atenta a isso. Também na sua fala, se me permita, Moisés, há uma questão extremamente importante que nós devemos discutir, e aqui eu me coloco à disposição, a você e os demais que estão aqui, para visitarem a nossa comissão de educação. Eu sou membro efetivo da comissão de educação, aí está uma temática que ela me angustia, porque, como professor, como educador, sei muito bem o que o resultado de um abuso, de uma violência em terra e idade vai resultar lá na frente, na questão cognitiva, do rendimento, dos próprios traumas que ficam e permanecem, e isso desencadeia uma série de problemas, doutora, em sala de aula, e a gente precisa enfrentar isso bem cedo. Com campanhas educativas, os senhores e as senhoras devem ter tido acesso a uma pesquisa que foi levantada pela The Economist, um importante canal de comunicação da Inglaterra, mostrando por que o Reino Unido é o país que está na frente de todos os indicadores que demonstram aí o combate ao abuso, à violência sexual da criança e do adolescente. E onde se encontra o resultado? Por que a excelência nisso? Educação, investimento na educação, campanhas multidisciplinares, campanhas educativas, ainda quando as crianças estão nas creches, para exatamente demonstrar o que é um abuso sexual. Como você muito bem dizia, Moisés, muitas vezes as crianças estão sendo abusadas e nem tem noção do que isso está acontecendo. E nós estamos muito longe ainda. As nossas campanhas são falhas, existem esses discursos aí de que o Estado não tem dinheiro, mas nós não estamos falando aqui de gastos, nós estamos falando de investimento, que inclusive depois vão ser economizados na própria segurança pública. Então, eu já quero convidá-lo, convidar quem quiser visitar a nossa Comissão de Educação. E não me surpreende a não presença da Secretaria de Educação aqui. Nós já convidamos para outras audiências e a ausência é uma praxe. A Secretaria de Educação não tem se feito presente aqui na casa. Essa é a verdade. Mas nós estamos aqui também para cobrar. Quero registrar aqui, que também se encontra no nosso meio, a Elenir de Fátima Braga, que é assistente social do Instituto de Direitos Humanos da Feucang. Muito obrigado pela presença. E com muita alegria e com muita honra, nós recebemos aqui os alunos da Escola Estadual Celso Machado, que vêm participar dessa audiência. Obrigado pela presença de vocês, que engrandecem aí e abrilhantam essa audiência. Nós estamos discutindo algo que é inerente e pertinente à vida educacional dos adolescentes, da vida como um todo e muito importante a presença da Escola Estadual aqui. Passo a palavra agora para... Eu sou professor, mas no final da letra eu não consegui entender, não. Passo a palavra agora para Andresa Rafaela Abreu Gomes, que é subsecretária da Secretaria de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos jovens que estão aqui participando dessa audiência. É muito bom ver a casa aberta, a participação da juventude. Eu acho que a temática é muito relevante para ouvir principalmente os adolescentes e as crianças, as peculiaridades que eles trazem no dia a dia. E isso só é possível com o trabalho de ponta. Primeiro apresentando, eu represento a Secretaria de Estado de Segurança Pública, mais especificamente a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, que é a subsecretaria que coordena os programas de prevenção, a Saber o Fica Vivo, que é um programa que atende jovens de 12 a 24 anos, moradores de territórios onde nós estamos implantados. O programa Mediação de Conflitos, que trabalha junto com o Fica Vivo atendendo as comunidades onde nós também estamos. Hoje são 210 comunidades atendidas no Estado, com 34 unidades implantadas, com essa abrangência. Também o programa CEAPA, que é um programa de acompanhamento de pessoas em cumprimento de penas alternativas. E o PRESP, que é um programa que acompanha egressos do sistema prisional. Mas, especificamente hoje, nós estamos discutindo a questão do enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. E quem já trabalhou na ponta e atendeu o público na ponta, tanto os familiares, a mãe, que às vezes chega aflita, a criança, que traz relatos, a gente sabe a angústia e o tamanho do desafio que é dar o tratamento efetivo para cada caso. e não fechar os olhos e o poder público se fazer presente. E a prevenção tem esse desafio nos territórios onde nós estamos. Nós atuamos tanto no atendimento aos jovens, por meio das oficinas, dos atendimentos individuais, no acolhimento nas unidades de prevenção, quanto às famílias residentes nos territórios. Então, o número de mulheres, mulheres que vivenciam uma violência cotidiana, que sofrem violência tanto dos seus companheiros e muitas vezes veem seus filhos enquanto vítimas. Nós temos vários relatos que o companheiro agride não só a mulher, mas também a criança, ou abusa da criança. E aí a gente se depara com casos muito complexos, muito difíceis, e que só são possíveis de ter intervenção se a gente tem duas coisas. Um, conhecimento técnico, capacitado para atender essas pessoas, essas vítimas, essas famílias, essas crianças, essas mães, os casos que nos são relatados, e dois, uma rede forte. Uma rede forte, integrada, que consegue acolher esse público, receber o caso, discutir conjuntamente, encaminhar. Uma polícia investigativa que atua sobre os casos, sobre possíveis agressores, que faz um trabalho rápido de investigação para que o caso não fique impune, que é um dos grandes desafios que nós temos nessa temática. E uma rede que consegue aumentar a sua capilaridade, porque eu acho que nós estamos aqui no âmbito Belo Horizonte, região metropolitana, que ainda é privilegiado. Se a gente começa a fazer uma discussão para o interior, para os municípios longínquos, que muitas vezes a rede não acessa por falta de condições e de capilaridade, o desafio é muito maior. Nós estávamos conversando hoje, eu e o Major, um pouco mais cedo, como que a gente precisa pensar em intervenções que sejam mais universais, que alcancem um público mais, muitas vezes, isolado, estigmatizado, e que a gente, enquanto rede pública, política pública, não consegue acessar. Então, deputado, eu queria fazer minha proposição. Quando o senhor falava dessa frente parmalamentar em defesa da criança e do adolescente, a prevenção já se coloca à disposição para estar junto dessa frente, especificamente o programa Fica Vivo, o programa Mediação de Conflitos, que atende esse público diariamente nos territórios e que tem um saber muito longínquo, já é uma política de 15 anos de atuação, a gente está à disposição para contribuir nessa frente parlamentar, mas a minha proposição aqui hoje é da construção e da revisão do plano estadual de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. eu fui fazer um estudo sobre a temática, porque nós temos hoje representação da prevenção na rede, mas eu já fui membro da rede há muitos anos atrás, e aí eu fui fazer uma retomada que a gente construiu um plano muito, muito positivo em 2009, e esse plano trouxe um efeito, principalmente no interior, em termos de campanhas, de ações, de visibilidade para a temática, de chamamento da mídia, que obrigatoriamente gera prevenção. Se você põe a luz sobre a temática, traz à tona a necessidade da rede pensar e discutir, e não só a rede de enfrentamento, mas a rede de ponta, o CRAS, o posto de saúde, as escolas, as associações de bairro, a comunidade local, a temática fica em evidência, e a evidência também traz prevenção. A discussão da temática nas redes possíveis de serem discutidas, onde o caso chega ali no posto de saúde, no CRAS, uma qualificação técnica dos técnicos que atuam nessa rede também é muito necessário, e isso precisa de uma sinergia de esforços, que não é só do Estado, que é do Estado, mas que não é só do Estado, é do Estado, do município, da rede de enfrentamento, da juventude, das associações de bairro, das comunidades, são de todos nós. Então, a nossa proposta aqui hoje, enquanto Secretaria de Estado e Política de Prevenção, primeiro é o de fortalecimento dessa rede, que essa rede seja fortalecida, que as discussões permaneçam, mas que elas sejam ampliadas, que a Assembleia traga luz para a temática, nos ajude a provocar que mais, que nós não ficamos apenas no 18 de maio discutindo isso. É importante o 18 de maio, mas o 18 de maio é pouco. Nós precisamos ter ações periódicas, mensais, campanhas espalhadas pelo Estado. O Moisés trouxe com muita propriedade alguns momentos que nós vivenciamos, em que você via outdoor, você via adesivo, você via disco e denúncia. Então, essa sinergia de esforços, ela precisa acontecer de novo. e nós estamos aqui para isso, para fortalecer essa proposta, para encabeçar essa proposta e para colocar a política de prevenção e a Secretaria de Estado à disposição nesse fortalecimento. Muito obrigada. Agradeço a participação, Andresa. E só lembrando que a frente parlamentar, ela serve também para isso. Só como exemplo aqui, Andresa, eu sou o coordenador da frente parlamentar de defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. E justamente a frente parlamentar, ela vai se reunir constantemente com os reitores das universidades federais e estaduais para que a gente possa criar plano estadual de pesquisa, ciência e tecnologia que ele precisa ser reconstruído e ser refeito. Da mesma forma, a sua proposta, nós, inclusive, estamos aqui já fazendo o requerimento para que a frente parlamentar possa, então, encabeçar esse projeto. Passo a palavra agora para a Letícia Silva Palma, que é superintendente de participação e diálogos sociais da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Eu só quero lembrar, antes da fala da Letícia, que essa reunião é interativa. então, aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação podem enviar as suas perguntas, podem enviar também as suas sugestões aqui para essa audiência, para os nossos convidados, então, fiquem à vontade, participem aí de onde vocês se encontram. Com a palavra, a Letícia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputado Clayton. Bom dia, estudantes da escola que estão aqui. Muito bem-vindos, que vocês voltem sempre e se interessem por esses debates públicos. Muito obrigada. Pessoal, venho representar a secretária Elizabeth Jucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, enquanto superintendente de participação e diálogos sociais. Essa temática do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes é algo que a gente tem se debruçado e pensado quais são as ações dessa gestão e quais são as ações que serão pensadas para o PPAG, que será construído nesse ano. Creio que o Moisés traz essa preocupação do orçamento, de como o Estado, o governo vai se organizar para tratar do fenômeno. E acho que a luta dele vem nos alertar e nos lembrar, juntamente com toda a frente, de que, sim, é um público nosso prioritário. E esses fenômenos tão graves que a gente precisa organizar, inclusive, os dados para a gente entender onde estão as violações, para a gente fortalecer as ações no interior, em todos os municípios, na zona rural, nas zonas urbanas, nas comunidades, bairros e favelas aqui das regiões metropolitanas. Então, são estratégias que nós temos que pensar que são múltiplas. Para fenômenos complexos, nós temos que pensar em estratégias múltiplas que também são complexas. Então, quero parabenizar os deputados, deputada Ana Paula, deputado Jean Freire e Laura Serrano, por essa iniciativa também da frente. Eu acho que ela vem somar como mais uma estratégia para a gente atuar no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa frente, eu acho que ela é um exemplo de como fenômenos sociais que permeiam os direitos humanos no nosso Estado são causas que atendam à dignidade humana e elas exigem a conformação de grupos desse diálogo, de grupos que congregam pessoas de diferentes partidos, de diferentes espaços. E aí eu reforço a chamada da subsecretária Andresa de que é um trabalho de todos nós. É um trabalho de governo, é um trabalho de poder público, mas a gente precisa que isso esteja na agenda social do povo de Minas Gerais. Então, é mais ampliado. E por isso que a gente traz a necessidade, sim, das ações de prevenção e de promoção. No âmbito da promoção e da prevenção, o que a gente acredita, e aí que podemos fazer enquanto subsecretaria de direitos humanos, a coordenadoria dos direitos da criança e do adolescente, a gente acredita que nós temos que fortalecer, atuar no fortalecimento dessa rede. E como que se faz isso? Existem algumas experiências exitosas que o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente já conformou nessa luta de muitos anos, que é uma das políticas públicas de direitos humanos mais antigas em termos de luta, em termos de sistematização do que fazer e de como combater as violências e as violações. Então, as estratégias de capacitações a todos os profissionais, profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais do Sistema Único de Assistência, essa capacitação tem que chegar. Então, a nossa proposição é qualificar e aprofundar essas capacitações em conjunto com os nossos parceiros. O Ministério Público é um grande parceiro nessas iniciativas e sempre muito solicitado pelos municípios. Não só pelos promotores, doutora Paola, mas toda a rede entende esse papel também do MP como um grande orientador. Então, a nossa atuação nesse início de governo vai ser de nos qualificar para conformar melhor essa rede e essa rede tem que ser territorial. Não se conversa sobre uma rede estadual de forma sistemática. A gente precisa ter métodos para tratar uma rede no território, que as violações das crianças e adolescentes estão nos municípios, que se conformam em territórios. Então, nós temos que ter pessoas e instituições capazes de responder às violações naquele lugar onde elas ocorrem. Então, venho reforçar essa nossa atuação e o nosso compromisso nesse sentido da prevenção e da capacitação e do subsídio para os municípios. É importante que o Estado se conforme também como esse lugar de referência técnica, de capacitação, para que os municípios tenham onde buscar informação e tenham onde buscar as estratégias do que fazer frente a uma violação. Além disso, nós estamos retomando algumas discussões junto à saúde, junto à polícia civil, sobre alguns protocolos que já foram trabalhados no âmbito do CEAVIS nos últimos anos. Nós queremos retomar da continuidade para o trabalho que já foi iniciado. Então, eu vou repassar aqui a palavra para os companheiros, para as pessoas que ainda vão falar e me encontro à disposição. Me encontro à disposição, deputado, para deixar como registro para atuar junto à frente. Mais uma vez, parabenizando pela iniciativa da reativação da frente. Nós precisamos de mais união, mesmo nesse momento tão complicado pelo qual o Estado passa, para pensarmos ações mais efetivas e conjuntas para esse enfrentamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia. Eu queria só pegar o gancho das duas oradoras, Andres e da Letícia, que são representantes aqui do Estado. Mas elas, as duas falaram em união nesse momento. Nós temos aqui também representantes de associações, de algumas entidades. Momento importante, inclusive, da história, da nossa história, onde a gente precisa reforçar também o terceiro setor. Então, eu já queria convidá-los amanhã, nessa mesma comissão, uma proposição minha e do doutor Jean Freire, aliás, minha, do doutor Jean Freire e do vice-presidente da Casa, o deputado Antônio Carlos Arantes, nós vamos debater o terceiro setor, uma audiência pública em relação ao terceiro setor. Então, aqueles que estão aqui ligados ao terceiro setor, precisamos aí fortalecer esse espaço de atuação. Inclusive, muitas associações, ONGs estão vindo do interior de Minas Gerais, na busca já de uma frente parlamentar também que está sendo criada em defesa do terceiro setor. Eu venho do terceiro setor, atuei a minha vida toda no terceiro setor e sei o quão é importante nós nos unirmos nesse momento com o Estado. O horário 14h30, pudesse fazer presente também, fica o convite aí. Queremos registrar aqui a presença da assistente social e professora a senhora Maria das Dores Nunes Lopes e Souza, professora das Dores, que é do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares, Fórum de Usuários do SUAS, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal de IBH. Muito obrigado pela presença. Quero agora, então, passar a palavra para o major Giovanni Campos Miranda, que é assessor de direitos humanos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos presentes. Parabenizar o deputado Jean Freire pela iniciativa, saudar também o deputado professor Clayton e saudar a todos os presentes. Como assessor de direitos humanos da Polícia Militar, eu não poderia furtar inicialmente de tocar no assunto direitos humanos e com o foco e o viés da Polícia Militar, uma vez que eu acho que essa é uma oportunidade de debate do assunto e, variavelmente, a gente vê que a Polícia Militar acaba sendo chamada à discussão sobre um possível desrespeito aos direitos humanos. Mas é importante a gente mostrar aqui um papel institucional que, em rápidas palavras, vou tentar resumir e esclarecer. É importante considerar um histórico de direitos humanos na Polícia Militar que ele veio, a gente pode considerar, a partir da década de 1990, quando nós recebemos treinamentos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e que os policiais foram treinados e capacitados num viés de que a técnica policial tinha que ser confrontada com respeito aos direitos humanos. Então, durante essa década, vários treinamentos, formações, elas foram construídas e, de uma certa maneira, positivadas através de manuais, técnicas, enfim. Ainda, a partir disso, os nossos planos estratégicos, falando numa linguagem para todos que estão nos assistindo, que é, o plano estratégico é aquilo que traça o nosso futuro de acordo com a necessidade e com a vontade que a sociedade quer que a Polícia Militar atue. Então, em todos os nossos planos estratégicos, os direitos humanos, ele se fez presente, respeitando os direitos fundamentais, que é o que a gente está discutindo aqui atinente à questão das crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual. avançando ainda, a Polícia Militar, ela normatizou várias diretrizes que regulam a atuação da Polícia Militar, respeitando o viés de direitos humanos. Então, nós tivemos uma diretriz em 2004, 2010, e agora, recentemente, ano passado, nós tivemos mais uma editada. E, também, a isso, nós tivemos um investimento institucional na formação de policiais militares, para se ter uma ideia, no período de 2005 a 2016, em torno de 16 mil policiais foram formados e atualizados com relação à doutrina de direitos humanos, e, a partir do ano de 2000, todos os policiais que ingressaram na instituição, seja no curso de soldado ou de oficial, ele tinha, na grade curricular, a disciplina de direitos humanos. por que eu estou traçando algumas considerações a respeito disso? Eu acho que é importante, a polícia militar, ela é um patrimônio do povo mineiro e nós estamos, a instituição está aqui para servir. E, invariavelmente, a gente vê algumas ações da polícia militar, de policiais militares, que desrespeitam os direitos humanos. E aí, a gente precisa separar o que é institucional do que é individual e a minha fala vem em respeito a isso. Hoje em dia, a polícia militar, ela tem, de Minas Gerais, ela tem, ela é muito rica na questão doutrinária. Então, nós temos tudo, vai fazer uma blitz, nós temos um caderno doutrinário que explica como que deve ser feito, como que deve ser conduzido, como que deve ser postado os policiais. Uma abordagem policial, nós temos a abordagem que ela é feita com o cidadão em pé, ajoelhado e deitado e a gente tem um fundamento para que isso seja feito. E, traçando essa consideração, a gente chega na questão que é o tema principal da exploração e abuso da crianças e adolescentes no viés sexual. e aí a gente tem o nosso portfólio que é o que a gente fez essa consideração inicial, a gente precisa traçar aqui e considerar. Nós temos alguns serviços que são direcionados para o atendimento das crianças e adolescentes. O primeiro, alguns já devem conhecer, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. E ele é uma ferramenta muito importante que, institucionalizado na Polícia Militar em 2010, após quase 19 anos de implementação desse programa, ele é uma ferramenta muito interessante que auxilia muito a Polícia Militar no combate à exploração e à violência sexual de crianças e adolescentes, porque ele tem uma metodologia que a gente chama de caixinha de perguntas PROERD, que a criança coloca ali dentro de uma caixinha uma pergunta, uma sugestão, e, em algumas situações, já chegou para a gente essa questão da exploração e da violência sexual. E aí o policial aborda e faz um tratamento apropriado de acordo com a questão que merece. E temos também a patrulha da violência doméstica e familiar, que está institucionalizada, nós temos aqui na região metropolitana, em várias outras cidades do Estado, que também faz o atendimento e acolhimento dessas crianças e adolescentes. Eu gostaria de reforçar a fala tanto da Andresa quanto da Letícia, de que, na realidade, a gente precisa de atuar em sinergia. Não adianta a gente querer atuar isoladamente, a gente precisa de ter estratégias múltiplas. A polícia militar, ela depara com muitas situações, às vezes, ela é acionada. Enfim, a polícia militar, ela está à disposição, ela presta o seu serviço 24 horas por dia, sete dias por semana, nos 853 municípios do Estado. E eu gostaria de colocar a instituição à disposição para as várias ações, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Estado de Minas Gerais, eu tenho certeza que, provavelmente, no sábado, alguma campanha vai estar sendo feita em uma rodovia, em uma cidade, e a polícia militar, ela se faz presente nesse sentido de apoiar e também combater, combater, na medida que houver necessidade, e prevenir na sua principal causa, que é a finalidade, princípio da instituição. Então, sem discorrer muita coisa e pedir desculpas, mas é importante, às vezes, a gente reforçar esse viés de que a polícia militar, não só protege os direitos humanos, como ela promove e também defende essa questão e, no assunto principal, na questão da criança e do adolescente também. Depois, a disposição para perguntas e maiores esclarecimentos. Bom dia a todos. Bom dia. E eu passo a presidência agora para o doutor Jean Freire, que é presidente dessa comissão. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao deputado professor Cleito. Ele deve ter justificado aqui o nosso atraso para chegar nessa audiência. Ontem, à meia-noite, eu acordei para que ele pudesse presidir aqui, porque ontem nós tivemos, se posso chamar de extinto médico, parar no meio da estrada e ficamos cinco horas para retirar uma pessoa das ferragens. E, infelizmente, eu cheguei para ele agora e falei, acabei de ter uma notícia ruim, porque a pessoa faleceu no hospital, onde nós deixamos, lá na cidade de Araçoe. Mas agradeço imensamente de ser acordado meia-noite. eu queria muito, viajei a noite inteira até aguentar, aí paramos aqui perto de Belo Horizonte, descansamos no carro mesmo por uns 40 minutos e terminamos de chegar aqui. Esse tema é um tema de fundamental importância para todos nós. Eu venho de uma região, deputado Cleito, que logo quando eu cheguei para desenvolver minha função médica lá no Jequitinhonha e entrei na vida pública como vereador, foi uma das grandes demandas. Minha cidade estáubinha, cortada pela BR-116, e ali era uma era e ainda é uma grande demanda. E nós temos muito medo se nos últimos anos isso não está muito mascarado. Hoje, você não vê nem placas mais nas estradas chamando a atenção para essa questão. E eu me lembro que quando nós começamos a atuar nessa questão, a promotora, a doutora Cíntia, fez um trabalho belíssimo na comarca de Medina, nos chamou para uma reunião. Naquela época, a minha cidade ficou conhecida como a cidade onde as meninas se trocavam por uma coxinha, por 50 centavos. E saiu nos jornais. E eu me lembro que a doutora Cíntia convidou vários atores, várias lideranças polícias para discutir, e alguns vereadores, algumas lideranças a criticaram e criticaram as pessoas que trouxeram isso à flor da pele para a discussão que absurdo, estava falando mal da nossa cidade nos jornais. E eu me lembro que a primeira fala que eu fiz foi o seguinte, se fosse mil reais, vocês estavam questionando que absurdo, o absurdo é porque a cidade está sendo conhecida por causa de 50 centavos, é esse o absurdo que está incomodando vocês, não está incomodando o fato de crianças, meninas e meninos estarem expostas a essa brutal violência, isso parece que não incomoda, e a doutora Cíntia fez um trabalho belíssimo na região, vocês, a maioria de vocês são sabedores que ali, toda aquela região da BR-116, do Vale do Mucuri, do Jequitonha, tem sofrido grande violência, as nossas crianças têm sofrido grande violência, e muitas vezes fica escondido, escondido, eu já passei pela triste realidade de atender crianças vítimas de violência sexual, como médico no hospital. Não me esqueço do fato de uma jovem que eu fiz o parto dela, me parece que ela tinha 13 anos de idade, me parece que tinha 13 anos de idade, e, quando a gente vê ela com o bebê na mão, a impressão que dá é que estava com uma boneca, com um brinquedo na mão, então não é justo que nenhum ser seja violentado dessa maneira, nem os adultos, mas na criança isso é bem mais brutal, isso é bem mais triste, e essa casa tem se postado, nós temos feito audiência anualmente, muito provocada pelo Moisés, eu te agradeço, Moisés, de estar sempre trazendo essas questões ao nosso gabinete, nosso gabinete, a Comissão de Direitos Humanos está aberta a gente dialogar sobre isso, a deputada Ana Paula já falou aqui sobre a comissão, que nós também pedimos para a formação da frente, e aí resolvemos fazer os três em comum, mas a nossa comissão de participação popular e o nosso mandato está em ter a exposição de todos os senhores e senhoras para que nós possamos juntos enfrentar essa questão. Em audiência pública costuma muito estar dois lados, um lado que acusa, outro lado que se defende, eu acho que essa é uma temática que nós temos que juntar forças, aqui eu acho que não tem ninguém aqui, ou que esteja em casa também nos vendo, que não possa ter esse sentimento de juntar força para que nós possamos combater isso. Cobrar que o Estado tenha as políticas públicas claras e que cada dia avance mais, cada governo tem a obrigação de dar respostas mais firmes do que outros governos, cada um tem a obrigação de vir mais firme nessa questão, de passar o governo melhor que recebeu em todas as questões, mas nessa questão da criança e do adolescente, eu acho temática, na questão da violência sexual, na questão do trabalho infantil, que é brutal também nas nossas regiões. Eu passo agora a fala... Pela ordem? Pois não. Primeiro, eu quero dizer que eu vou precisar também me ausentar por alguns compromissos que já tinha agendado, mas quero fazer coro a essa luta. Eu sou do sul de Minas, é uma realidade um pouco diferente, mas eu conheço bem essa realidade. Uma vez eu estava indo para a Almenara, para uma missão da RCC, e parei em um posto de gasolina de madrugada, e um pai veio me oferecer um programa com uma filha de 10 anos de idade, porque precisava comprar um botijão de gás, inteirar para comprar um botijão de gás. E aquilo me gerou, ao mesmo tempo, major, uma grande revolta, ao mesmo tempo uma grande tristeza, saber que essas realidades, elas ainda persistem. Eu morei também, como o senhor sabe, há um bom tempo no estado do Tocantins. Na Belém, Brasília, isso é uma prática muito comum. Tanto é que as cidades que estão às margens da Belém, Brasília, são conhecidas pelos maiores índices de violência, abuso sexual, mas no sul de Minas, doutor, a gente não vê isso nas estradas, mas a gente vê isso de forma muito velada nas casas, onde aquilo que a gente discutia aqui anteriormente não se chega muitas vezes no Ministério Público, na Defensoria Pública, até mesmo na Polícia Militar, que a gente sabe, major, tem também o papel de defesa dos direitos humanos, principalmente a Polícia Militar aqui de Minas Gerais, ela é exemplo para o Brasil em relação a isso. não falaria isso da Polícia de São Paulo nem da Polícia do Rio de Janeiro, mas da Polícia de Minas Gerais a gente fala com tranquilidade. Por isso, a gente discutia aqui anteriormente, doutor, e eu colocava a Comissão de Educação, da qual eu sou membro, à disposição para que isso seja mais debatido nas nossas escolas, para que a gente tenha mais formação nesse sentido. Então, agradeço a honra de estar aqui, como o senhor disse, não é um debate, não é uma temática que gera discussão, se bem que vai sempre aparecer alguns aí que vão dizer que o que nós estamos fazendo aqui está errado, sempre aparece que isso não existe, mas todos aqui, liderados pelo senhor, estão imbuídos desse sentimento que é uma ferida ainda aberta, ainda que sangra e que precisa ser estancada com a união de todos. Obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado, bons trabalhos e saibam vocês que estão aqui presentes, quem está nos assistindo e a gente tem que sempre firmar isso às pessoas de bem que vêm ocupando essa casa. Esse deputado, o professor Clayton, é um deles, que tem feito um belíssimo trabalho e é um dos nossos, a somar força nessa luta, vocês tenham certeza disso. Muito obrigado, deputado, esteja à vontade. Passo agora a fala a Eliane Quaresma, Caldeira de Araújo, coordenadora da Coordenadoria Especial de Política Pró-Criança e Adolescente. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a Comissão de Participação Popular, na pessoa do deputado, o Jean Freire, do deputado Clayton, pela organização, pelo convite. Sabemos da importância de trazermos esse tema à discussão. pelas falas que me antecederam, podemos registrar que o fenômeno da abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é combatido quando construímos uma rede, essa rede forte de proteção, prevenção, e ele só é possível com a união de vários esforços, como a gente tem representação aqui hoje nessa audiência. Hoje eu respondo pela Coordenadoria da Política Pró-Criança e Adolescente na Secretaria de Direitos Humanos. Sou também vice-presidente, recentemente assumi a cadeira, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. A nossa presidente, Silvia Cristina, ela estava, foi convidada e se organizou para estar aqui hoje. No entanto, ela está com dengue. Aí, ontem, ela pediu que eu fizesse, estivesse representando em nome do Conselho. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança, ele é responsável pela deliberação, pelas diretrizes da política de promoção, proteção, de proteção integral da criança e do adolescente. Ele vai organizar-se em secretaria executiva, reuniões das comissões, plenárias, reuniões regionalizadas. tendo como instrumento de gestão o plano de aplicação e um plano de ação, que ele é anual. O plano de ação do Conselho, ele foi aprovado em dezembro de 2018, através da deliberação 010. por que eu estou citando o plano de ação? Porque um dos seus eixos prioritários é o enfrentamento à violência sexual em Minas Gerais. Então, ele traz no seu plano de ação a possibilidade de financiamento de projetos e ações para combate ao abuso e exploração sexual. Ele também traz no seu plano de aplicação. Hoje, o Conselho tem, no fundo, 23 milhões, em torno de 23 milhões, tendo alguns projetos aprovados que ainda estão tramitando, algumas ações de 5 milhões, tendo, portanto, um subtotal de 17 milhões que poderíamos estar abrindo o edital e financiando os projetos de combate, de proteção, promoção, enfim, todas as violações e já registrando que combater o abuso e exploração sexual é um eixo prioritário para o Conselho, sabendo também da necessidade de que o combate ao abuso e exploração seja pensado em várias ações. Uma delas é identificar o fenômeno, o diagnóstico, onde ele acontece. Na sua maioria, é necessário que falemos, que tenhamos campanha, porque ele normalmente acontece em um ambiente onde essa criança, esse adolescente, tem um grau de confiança, no ambiente familiar. Então, no momento em que falamos, olhem se a violência é crime, ela precisa ser falada, ela precisa ser apurada, e essa criança precisa ser protegida. Conseguiremos fazer isso através de ações, como já foi dito, de campanha. Não só a campanha, as políticas públicas precisam ser ofertadas, estar articuladas para fazer o acolhimento, o atendimento. Então, é necessário que tenhamos fluxos construídos e pactuados. Isso faremos através da articulação de atores do que chamamos o sistema de garantia de direitos. Temos o conhecimento técnico, sabemos das ações necessárias, é necessário, então, que tenhamos financiamento, cofinanciamento e essa articulação. O conselho, no seu papel de articulador e deliberador, definição de diretrizes, ele se coloca à disposição e vem trabalhar nessa diretriz. Também gostaria aqui de cumprimentar pela retomada da frente parlamentar, já tivemos, já compomos essa frente, sabemos da importância e da necessidade. Nós temos na constituição do Conselho Estadual uma cadeira da Assembleia e sentimos muito a ausência dessa representação no Conselho. Então, é importante essa retomada de que participe conosco e traz para nós um sinal significativo quando nós retomos à frente parlamentar, trazendo, então, a proteção, essa questão da criança e do adolescente como uma direita principal dessa Casa. Então, enquanto o Conselho, gostaria de cumprimentar e também colocar o Conselho à disposição para compor a frente parlamentar. São algumas considerações que eu trouxe para vocês e me colocam à disposição para nós continuarmos o diálogo e, principalmente, tirando daqui alguns encaminhamentos para nós fortalecermos essa luta. Obrigada. Muito obrigado, Eliane. e quero te comunicar que eu vou solicitar ao presidente que, democraticamente, vou solicitar a ele que nos indique o nosso nome para o Conselho. Passa a fala agora a Paola Domingues Botelho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, deputado Jean Freire. Agradeço o convite para participar hoje dessa audiência pública e parabenizo também pela realização desse momento, desse debate. Parabenizo também o Moisés, que é o coordenador do Fórum Estadual contra a Violência de Crianças e Adolescentes, o FEVCANG, pela iniciativa também dessa solicitação. Acho que momentos como esse são muito ricos e importantes para que esse assunto seja colocado em pauta, para que a violência contra crianças e adolescentes, a violência sexual contra crianças e adolescentes seja discutida e seja, de alguma forma, também, e que, a partir desses momentos, a gente consiga pensar em ações mais estratégicas no sentido de combater essa violação grave de direitos contra crianças e adolescentes. Enquanto o deputado falava da sua experiência em Itaubim, eu me recordei também do tempo que eu estive como promotora de justiça e como coordenadora estadual, coordenadora regional das promotorias em Teóflotone. e me recordei de programas como o PAIR, que, na época, foram criados com esse objetivo mesmo de chamar atenção para o fenômeno da violência sexual. Teóflotone foi um dos polos iniciais do PAIR, acredito que Itaubim, ou Padre Paraíso, um daqueles municípios daquela região também, foi um dos lugares também onde o PAIR foi implantado. Então, à medida que aquelas pessoas que me antecederam foram falando, eu fui pensando mesmo no grande número de ações de prevenção que se via e que hoje a gente não vê mais. E a importância que é que isso seja trazido à tona, Moisés, para que nós não esqueçamos que o fenômeno, que o problema não está vencido e que ele existe, que ele está latente e que tem que ser constantemente discutido. Eu queria, em termos de trazer aqui uma informação, uma sugestão, dizer que, nesse ano de 2019, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com as coordenadorias regionais no Ministério Público, nós temos pensado e temos iniciado a elaboração de um roteiro de atuação no sentido de fomentar, junto aos municípios, que o Ministério Público trabalha nesse processo de fomento, junto aos municípios, de uma concretização daquilo que está previsto na Lei 13.431, de 2017 e no Decreto 9.603, de 2018. Esse decreto, ele é do dia 10 de dezembro de 2018 e ele vem estabelecendo uma série de providências necessárias para o melhor funcionamento do sistema de garantia de direitos, da rede de atendimento à criança e adolescente vítima de violência. Violência de todas as formas e também incluindo a violência sexual, que é uma das formas de maior... o maior número, quantificado, o maior número de violências contra crianças e adolescentes, pelo menos nas varas, como, por exemplo, na vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes de Belo Horizonte, você sabe que o maior número de violações dizem respeito à violação sexual. E essa lei, ela fala do depoimento especial, mas ela fala também da escuta especializada, ela fala da não revitimização das crianças que são vítimas de violência, ela fala da questão da violência institucional que muitas crianças acabam sofrendo após esse momento da violência, porque eu penso que a prevenção, é claro que ela é muito importante, mas é importante também que os serviços estejam preparados para o atendimento que se segue a violência, para que as pessoas sejam bem atendidas e para que seja reparador aquele atendimento e não revitimizador e não violador de direitos. e esse decreto 9.603, de 2018, ele estabelece as funções da assistência social, da saúde, da educação, ele fala da questão da polícia, ele fala do papel importantíssimo dos conselhos de direitos como órgãos deliberadores e formuladores da política, mas também com esse papel de criar, de instituir comitês de gestão colegiadas, a partir dos quais esses fluxos devem ser criados, a partir dos quais deve-se iniciar um processo de capacitação daquelas pessoas que vão atender diretamente a criança, que vão ser responsáveis por fazer oitiva das crianças quando ela for necessária. Então, eu penso que ter uma rede que trabalhe de forma sinérgica, ter uma rede que trabalhe de forma conjunta, articulada, conhecendo o papel daquele órgão e o papel dos outros órgãos que trabalham junto com ela é essencial. E isso, essa rede fortalecida, ela serve não apenas para o combate, mas ela serve também como uma forma de prevenção na medida em que aquele assunto está sendo continuamente discutido no município. Então, eu concordo com o que foi colocado aqui em relação ao papel dos territórios no sentido de pensar essa proteção. Acho que é importante que os municípios se organizem, mas é muito importante que haja um incentivo e que haja um fomento disso também por parte do Estado. e um apoio técnico e financeiro também para esse papel, que o fortalecimento da rede nem sempre depende de investimentos financeiros, mas, muitas vezes, ele vai depender também de um apoio técnico, de uma presença mais próxima. Então, eu acho que trabalhar a capacitação, a identificação mais célere das violações de direitos. A escola, ela é um ambiente extremamente protetor. E ali, o professor, o coordenador, as pessoas que trabalham na escola, são as pessoas que, às vezes, estão com o maior número de horas junto com a criança por dia. Então, é essencial realmente que a educação esteja preparada para a identificação das violações, que ela esteja preparada também para fazer os encaminhamentos adequados, um conselho tutelar que esteja também capacitado para fazer os encaminhamentos adequados de forma não violadora, de forma protetiva, a saúde que esteja também preparada para fazer o atendimento da forma como deve ser, trabalhando a questão das profilaxias das doenças, trabalhando a questão da saúde junto com a Secretaria de Segurança Pública, trabalhando a questão da cadeia de custódia, das provas. Então, isso é muito importante, muito importante que tudo isso esteja funcionando em conjunto. Então, eu penso que esse pode ser um belo momento, um momento muito oportuno para que essa ação de repente seja iniciada no âmbito do SEDCA, que se forme lá esse comitê de gestão colegiada e que os conselhos municipais também sejam fomentados a trabalhar dessa forma no sentido de fortalecimento dessas redes municipais. Eu acho que essa seria um pouco da contribuição, daquilo que a gente gostaria de trazer hoje para essa audiência. E, finalizando, eu gostaria também de parabenizar pela retomada da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que certamente vai ser de grande proveito e de grande proteção para esse público. Obrigada. Muito obrigado, Paola. Passo a fala agora a Elenir de Fátima Braga, assistente social. Oi, bom dia a todos, a todas. Eu cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa do deputado Jean Freire e parabenizo também ao deputado da comissão por acatar nessa solicitação do FEVCANG. Eu integro o Instituto DH, que é um instituto de pesquisa, que está somando nessa discussão junto ao FEVCANG. Na verdade, só queria trazer aqui justamente, vários pontos já foram colocados, e dentro da questão da violência sexual contra a criança e o adolescente, eu vejo com grande preocupação principalmente a questão da prevenção e na atuação junto às famílias. porque a gente sabe, como já foi colocado um pouco aqui, do tabu que é ainda essa discussão tratar a violência sexual contra crianças e adolescentes dentro das famílias. E quando a gente sabe, que já foi apontado aqui também, o maior índice de violações, desse tipo de violação, está dentro do âmbito familiar, não só da nossa casa, como também dos parentes mais próximos. Eu penso também no desafio do poder público, nesse enfrentamento, nessa proposição de políticas públicas que venham realmente a minimizar, pelo menos, essas situações que já estão postas, mas que atuem como prevenção a novas possíveis realidades. E aí, trabalhar aqui somente a questão da educação, dessa desconstrução, desse mito, que é um mito, é um tabu, discutir a violência sexual. Não dá mais para ficar escondido esse tema. É preciso que os adultos, principalmente os adultos, debatam esse tema com mais serenidade, com mais responsabilidade, no intuito de contribuir com o avanço dessa desconstrução, dessa violência. Porque não é possível mais as nossas crianças e adolescentes continuarem vítimas desse tipo de violência. É preciso que ela seja verdadeiramente uma prioridade absoluta, não só para as políticas governamentais, como também para as nossas casas, nossos famílias, nossos adultos, precisam também assumir essa responsabilidade de agentes protetores, de promotores da segurança dessas crianças e adolescentes, que são pessoas que estão em fase de crescimento, de desenvolvimento, que mais que todos nós adultos precisamos da proteção do adulto. E ele não pode mais ser esse violador. E muitas vezes a própria família cria também um outro violador que é um próprio adolescente violando o direito, violando um outro adolescente dentro de casa. Porque muitas vezes ficam reféns do adulto maior, que é do pai ou da própria mãe, às vezes, que acabam sendo vítimas desse violador. Então, é preciso verdadeiramente que nós assumamos políticas públicas realmente concretas, até no sentido de responsabilizar esse adulto, de tratar esse adulto também, a importância também das políticas de saúde, para tratar esse adulto também, que muitas vezes ele é uma pessoa que foi vitimizada também, que não justifica, evidentemente, mas também está num processo de doença que precisa ser também tratado para esse enfrentamento. E eu acho que o foco principal deve ser, nesse momento, de política de prevenção. Trazer essa discussão mesmo, verdadeiramente, para nossas casas, para dentro de nossas casas. Não ser apenas debates que ficam pouco acessíveis, mas, principalmente, na educação, trazer esses pais para as escolas, tratar esse assunto com os pais. Porque, muitas vezes, a criança deixa de ir na escola, o Conselho do Telar está aí para dizer isso para nós, com toda a autoridade, porque, muitas vezes, a criança está sendo violada dentro de casa e ele não consegue ir para dentro de casa. E a mãe, vítima desse processo todo, não consegue dar esse passo em busca de uma ajuda. Então, aí, mais do que nunca, a educação também tem esse papel importantíssimo para trazer à tona essa discussão. A saúde, os centros de saúde, os postos de saúde, muitas vezes, fazem vistas grossas também para essa realidade. Muitas vezes, não se sentindo responsáveis para tratar essa discussão, mas, muitas vezes, também, porque não possuem uma formação, um conhecimento apropriado para conseguir abordar essa questão. Então, é verdadeiramente a intersecretarialidade, todas as secretarias precisam fazer frente a esse enfrentamento dessa chaga, eu diria, que nós ainda temos na nossa sociedade. E a criança e o adolescente precisam verdadeiramente ser prioridade absoluta em todo o universo. É esse o nosso papel de adultos, principalmente, de gestores, de parlamentares. É verdadeiramente esse o nosso papel. muito obrigado, Nini. Passa a fala agora Manuel Afonso Dias Munhoz, coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, representando Renata dos Santos Vieira, membro da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradecemos pelo convite. enquanto Frente de Defesa que desde 1989 estamos aqui pelejando no Estado na articulação e fortalecimento da sociedade civil para a implementação de políticas públicas para crianças e adolescentes nos diversos âmbitos. Conselhos, fóruns. E a gente agradece este convite, este reconhecimento e também agradecemos a iniciativa do FEDICAM por conta do nosso representante Moisés. E queremos dar-nos parabéns em primeiro lugar pela retomada da Frente Parlamentar, uma reivindicação antiga e que fez muito bem as crianças e adolescentes do Estado e que precisávamos retomar e que vai ser retomado. Parabéns. Nos colocamos à disposição também para ajudar no que for preciso. Achamos muito importante essa iniciativa. Como já foi falado e foi falado bem aqui, nós reafirmamos tudo o que foi colocado sobre o tema da prevenção e o tema da rede, de trabalho em rede. Confirmamos tudo o que foi colocado, achamos importante e nos colocamos à disposição. Entendemos que como frente de defesa o Brasil, Minas, tem um arcabouço legal adequado, bom para enfrentar o problema. A questão não é lei, que boa. Nem também não é disposição dos diferentes órgãos públicos que estão se empenhando em isso acontecer. Entendemos que o arralo está na execução orçamentária e então nos recursos são disponibilizados técnicos e humanos para o trabalho, mas que existe base legal boa e essa, por exemplo, essa iniciativa da questão da escuta protegida foi extraordinária, foi extraordinária, mas não só essa, tem outras que a gente destaca e então queremos parabenizar tanto o que o poder público estadual quanto o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia têm feito, entendemos que existe um esforço, mas na hora de concretizar isso em orçamento e em recursos ficamos além. Sobretudo tendo em conta que se olhamos o índice de vulnerabilidade socioeconômica municipal que o IVGE disponibiliza, nós temos o dado de 2010, não tenho outros dados, vemos que os municípios mais vulneráveis socioeconômicamente são os que têm maior violação de direitos e maior índice na questão da exploração sexual e se nós vemos o mapa, não dá para projetar, mas vemos que os municípios mais marcados coincidem com o percurso da BR-116 com a BR-101 e aí está faltando a Polícia Rodoviária Federal que acho que é um parceiro extraordinário nisso que poderia ter sido convidada para a nossa frente e trabalha muito com eles sobretudo no Vale de Xenonha e então ter políticas territoriais setoriais que favoreçam de uma forma mais forte esses territórios que estão vulneráveis Vale do Mucuri Vale de Xenonha Norte de Minas são regiões que têm que ser mais olhadas com mais atenção pelo poder público pela vulnerabilidade que sofrem além disso além disso nós gostaríamos de colocar algumas sugestões que vão reforçar o que já foi falado aqui uma primeira existem dados bastantes bastantes bom existem dados consolidados na questão de denúncias através do Disque 100 o Disque 100 por exemplo o ano passado nos deu um perfil de que a maioria de que grande parte das crianças que são abusadas são meninas negras entre 4 e 11 anos geralmente em casa por familiares de primeiro grau isso já todo mundo tem esse dado temos dados da saúde que nos fala de mais de 20 mil atendimentos de violações anuais 13 mil dos quais são de criança adolescente mas a partir de aí não temos dados quer dizer sabemos que a denúncia foi acolhida foi encaminhada para os conselhos telares para a polícia mas quantos inquéritos foram instruídos a gente não tem esse dado não conseguimos não sei se existe me desculpa não sei se existe não temos desses inquéritos quantos chegaram à justiça não sei a França não sabe não consegue esse dado mas não em Minas em Minas até que tem mais dados do que em outros estados conseguimos mais dados em outros estados da federação mas em Minas tem mais dados mas muito pouquinho não tem dados integrados não sabemos e o que aconteceu com essas crianças também não sabemos só temos dados das denúncias eu acho que seria interessante pensar um sistema integrado de dados de inquéritos como foram o que aconteceu com as crianças qual foi o sistema de proteção delas porque só se faz política pública tendo dados então não temos bom não temos estou falando não conseguimos terá mas não conseguimos esses dados e pensar uma forma de sistematizar isso não sei quem vai ser ou qual pode ser o órgão que pode puxar isso se é o poder judiciário se é o Estado mas criar esse banco de dados para poder elaborar políticas mais concretas mais adequadas outra questão que nos preocupa muito enquanto frente e defesa até o professor Clayton citou uma pesquisa da da Economist na pesquisa muito interessante recomendo ler está na internet fácil de conseguir na pesquisa aparece um dado importante e é que quanto maior é a pontuação num num país no índice de democracia do Economist eles criam o índice de democracia maior a probabilidade que as crianças sejam mais protegidas quer dizer o estigma a falta de uma discussão aberta sobre o sexo sobre direitos das crianças e sobre gênero favorece a impunidade e favorece a exploração sexual de crianças e adolescentes e no ambiente de perseguição ideológica e moral que hoje existe no Brasil nós estamos com muito medo de que a política vai para o eleleu a começar nas escolas então por isso se é importante a prevenção é importante o trabalho nas escolas entendemos que uma proposta é que exista um ambiente institucional nas escolas e até no poder público da abertura em relação a esses temas da sexualidade dos direitos das crianças do gênero de tal forma que nas escolas existam planos de educação emocional e sexual claros e exigidos pelo poder público desde a pré-escola educação para a saúde não para a saúde não é outra coisa desde a pré-escola até o ensino médio isso pode estar no currículo diversificado que permite a LDB então começar por aí porque não adianta estar na escola de sexualidade em geral se você não faz um plano de educação para a saúde que contemple todas as etapas outra questão criar não criar teria que estar até por tema da lei que fala de educação inclusiva das diretrizes de 2003 equipes multiprofissionais nas escolas com psicólogo que hoje não tem tem até uma iniciativa que está enrolando psicólogos assistentes sociais e profissionais da saúde que possam atender esses casos que são muitos e são tabu ainda só se recebem só se recebem um percentual da demanda que existe nesse sentido se queremos ampliar essa demanda também temos que aparelhar logicamente os órgãos que vão receber essa demanda nesse sentido eu faço até uma me permitam fazer uma sugestão me desculpe para a polícia militar nas pesquisas internacionais parece uma besteira mas não é uma besteira não é uma besteira mas é muito simples muito lógico nas pesquisas internacionais na medida que a polícia disponibiliza agentes femininos no primeiro encontro com alunos a demanda reprimida sai a mulher e não é o discurso sexista a mulher acaba conseguindo que as crianças se abram com mais facilidade perante a violação dos seus direitos então disponibilizar agentes femininos para esse trabalho eu acho importante me desculpe se vocês estão na minha área mas é pesquisa a gente vê um pouquinho por aí por outro lado temos um problema muito sério com a internet estamos falando de abuso físico mas a internet é uma área selvagem e por exemplo tem uma comparação entre Inglaterra e Holanda Holanda é um país que tem 105 mil sites pornográficos e tem um problema enorme para controlar esse terreno Inglaterra e Canadá conseguiram controlar Canadá sobretudo sabem como? muito simples com programas de arrastramento de imagens pedófilas na internet uma vez que a imagem foi detectada primeiro se notifica o proveedor que corta e depois se notifica a polícia em Canadá e Estados Unidos estão conseguindo isso por exemplo na Holanda não estão conseguindo e são programas simples de computação o programa em Canadá se chama Aracnid acho que é nem pronuncio bem acho que não seria muito complicado e não seria caro implementar isso nas polícias por exemplo e é importante porque na internet temos um foco de delito enorme e que não é perseguido até por falta de questões técnicas simples outra questão e acabo com isto se sair alguma coisa depois a gente conversa é a questão da terapia não só para aqueles que já estão que são que estão com problemas com a justiça ou que estão que são agressores efetivos mas programas programas de terapia preventivos gratuitos públicos para pedófilos que não são delinquentes tem pedófilos que não são delinquentes tem até porque por exemplo o doutor médico tem o DCM5 que é a bíblia da psiquiatria minha área também é psicologia que é a bíblia da psiquiatria que fala de trastorno pedofílico e fala de uma prevalência uma prevalência de 3% da população 3% estamos aqui 3% temos uma tendência a ter um trastorno pedofílico que não significa ser pedófilo criminoso agressor apenas pode ser que tem sonhos tem fantasias que nunca vai realizar mas que causam trastorno ou que causam sofrimento e que pode ser um potencial agressor então tem programas em que as pessoas possam se buscar essa ajuda preservando logicamente a identidade dele porque está sentindo angústia porque está sofrendo e porque isso pode levar a problemas posteriores pode ser uma política pública interessante de fato em Alemanha já tem um programa se chama Dunfel Dunfel problema que atende esse tipo de pessoas que é um trastorno psicológico um trastorno psiquiátrico não é delito enquanto não houver logicamente a execução dessa conduta e que pode ser tratado e previsto também com uma política de saúde pública coletiva que pense nisso de saúde mental que pense nisso então me coloco à disposição se precisar de mais alguma questão Muito obrigado Paeiro passa a fala agora a Elisabeth Rodrigues Ferreira Silva coordenadora do Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares Bom dia a todas e todos e antes de começar eu quero parabenizar o deputado pela criação criação não uma volta da frente parlamentar dos direitos da criança e do adolescente porque muitas vezes a gente fica quem eu vou procurar lá na Assembleia qual deputado então assim a gente tendo uma frente de defesa da criança e do adolescente a gente já sabe para onde a gente vai direcionar parabéns ao Moisés por ter convocado também essa reunião do FEDCANG eu sou Elisabeth atualmente eu sou coordenadora administrativa do Fórum o nosso coordenador geral é Carlos Guilherme que não pode estar presente e o Fórum ele atua em todo o estado de Minas Gerais esse assunto é um assunto muito polêmico porque muitas vezes as pessoas do interior os conselheiros estelares eles ligam para a gente Ed cadê material agora não tem gente a gente não achou nem na União eu estive em Brasília gente vocês tem aí sobre a campanha agora 18 de maio nada e eles ficam de lá cobrando da gente e mesmo quando acontece o abuso mesmo em si eles ficam preocupados para onde encaminhar o que fazer não é que eles não são capacitados é porque realmente eles não tem aonde encaminhar eles não tem as políticas públicas para proteger essa criança ou esse adolescente vítima desse abuso sexual como também do trabalho infantil porque uma coisa puxa a outra e o trabalho infantil gente leva leva a a esse abuso né sexual a gente sabe disso tá então assim e também chegam as denúncias mas eles não tem onde encaminhar o conselho não tem estrutura até aqui infelizmente na capital a gente tem nove conselhos tutelares para quase 3 milhões de habitantes desde que eu comecei eu fui conselheira tutelar em 96 tinha nove conselhos tutelares e hoje continua os nove depois o colega vai falar eu não sei como é isso mas a situação do interior é muito complicada agora quanto a escola gente eu fui conselheira por quatro mandatos aqui em BH então as denúncias as maiores denúncias que a gente tinha o número maior eram das escolas então gente a escola realmente é fundamental é importante fazer esse trabalho com as escolas porque não precisa de elas ficarem perguntando nada não a própria criança ela tem confiança na professora dela e ela faz a denúncia à professora sabe é uma uma relação assim de de confiança então os maiores são temos também a saúde que deve denunciar também mas muitas vezes não denunciam não não denunciam muitas vezes falam vai lá para o conselho eles vão fazer eles não vão fazer nada gente mas eu acho que dentro das limitações os conselheiros selais procuram fazer sim e eles fazem sim sabe mas é isso a falta de política como que vai ser feita então a gente escola saúde e outra coisa que tem me preocupado também é o suicídio de adolescentes será que não seria por causa dessas violências principalmente o abuso né sexual eu fico me perguntando o porquê dessas violências começou essa coisa agora né de adolescente está suicidando e assim o estatuto da criança fala em prioridade absoluta onde está essa prioridade cabe a nós correr atrás e eu quero falar aqui para vocês também né que nós vamos estar fazendo um encontro um congresso de conselheiros celulares dia 14 de junho lá na no auditório JK da cidade administrativa né Eliane Quaresma está dando uma força aí para a gente também né ajudando né cooperando com o nosso evento lá a educação e a saúde foi puxado até assim a gente fez um contato direto com a saúde porque a gente achou muito importante acham não é importante saúde gente e educação não tem como né então acho que tem que ter mais ser mais trabalhado isso quanto a polícia né tem feito trabalho bom né eu também né eu minha mãe costumava falar eu era criança eu via minha mãe falando a melhor polícia é de Minas Gerais melhor polícia do Brasil então parabéns porque isso continua parece que até hoje mas assim nós temos cidade do interior que às vezes tem um policial né como que ele vai atuar um policial para tudo né aí a situação é assim tanto quanto difícil então gente é para finalizar é isso mesmo né a gente está aqui também para contribuir viu o Moisés com você né a gente está aí na luta a gente teve parado um pouco de estar levando isso para o interior né mas agora a gente voltou com força total e nós vamos estar levando ao interior quem sabe até reuniões lá tentando trazê-los para cá o que eu acho mais difícil principalmente esse ano que é um ano de processo de escolha né então assim mas a gente está aí para somar mesmo porque eles cobram da gente como associação e a gente né não tem como dar assim uma resposta é isso obrigado a todos muito obrigado passa a fala agora Maurício Barbosa Brandão representado dos conselheiros de Belo Horizonte bom dia a todos e a todas ao representante dessa casa e aos demais que passaram por aqui as instituições presentes né é muito importante a participação de vocês nessa discussão eu sou representante dos conselheiros tutelares de Belo Horizonte juntamente com meu amigo Pedro Aurek que está aqui na plateia Pedro ele nós somos representantes eu Pedro e a Rosemary né pude estar presente aqui somente eu e o Pedro devido ao fato que a nossa companheira aqui relatou o grande número de trabalho que o conselho tutelar ele tem são poucos conselheiros para uma grande demanda e anos depois da criação do estatuto da criança e da adolescente a sociedade evolui cresce o número de habitantes surge o número de crianças adolescentes porém a infraestrutura continua a mesma né falta do investimento do poder público na instituição que é responsável por atuar diretamente quando há violação de direitos contra criança e adolescente a minha fala aqui eu gostaria aqui de relembrar o artigo 4 artigo 4 do ECA que fala que é dever da família da comunidade da sociedade em geral do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida à saúde à alimentação à educação ao esporte ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária como está aqui sempre eu ando lado a lado com esse documento para quem é defensor dos direitos da criança e do adolescente esse é a nossa Angô ele falou é a bíblia do defensor e a gente tem que fazer que essa lei ela se cumpra ela seja respeitada isso pelo pelo poder pelo poder público o municipal o estadual o federal as instituições e o cidadão cabe a todos nós trabalhar na defesa na promoção no respeito aos direitos da criança e do adolescente então quando se fala em lei uma lei que nos rege e as nossas crianças os nossos adolescentes que vivem nas nossas cidades nos nossos bairros e uma das principais violências que causa trauma para o resto da vida é a violência sexual seja ela o abuso sexual ou então a exploração essa causa um trauma para o resto da vida para uma criança a lei ela fala que é primazia que a criança adolescente tem primazia primazia e principalmente na formulação das políticas públicas nos investimentos públicos dos recursos públicos a lei fala isso mas o que a gente vê tem 10 anos que eu sou conselheiro tutelar eu estou no terceiro mandato o que eu vejo no decorrer dos dias desses anos é um grande aumento da violação principalmente a violação sexual contra criança e adolescente um aumento absurdo o nosso caro companheiro aqui falou em relação às mídias sociais hoje a principal violadora é a mídia social é aquele pedófilo que alicia a criança através do whatsapp ou através do facebook ou as outras mídias também e a gente vê que o combate ele ele está ficando muito mais além ele está está devendo a política pública não está fazendo investimento devido na prevenção se você não investe na prevenção fica muito mais caro mais caro para a criança e para o adolescente primeiramente para ela o dano físico psicológico que vai causar ela fica muito caro e muitas das vezes não tem preço que paga não tem investimento público que vai pagar que vai fazer que aquela criança tenha novamente aquela que ela tenha novamente a sua inocência que foi tirada pelo abuso pela violência sexual isso não tem preço não tem preço não tem especialista que vai fazer que ela torna novamente até a sua infância mas nós nós cidadãos instituições poder público nas suas esferas nós temos que investir na prevenção a partir do momento que você investe na prevenção fica muito mais rendável rendável que eu falo primeiramente eu falei que o interesse é para criança e adolescente que não o rendável é o recurso público não é o rendável do respeito à inocência do bem-estar físico e psicológico da criança e segundo nós vamos lá depois que a violação ela surge ela aconteceu tem que ter toda uma rede de atendimento o primeiro o atendimento à criança o atendimento psicológico psiquiátrico do assistente social nós conselheiros tutelados estamos na ponta geralmente a violação quando ela surge ela vai primeiramente quando não passa por a gente ela vai na saúde e posteriormente a saúde encaminha para a gente ou quando passa pela escola passou pela escola vai encaminhar para a gente aí nós temos aí toda a rede de atendimento a rede de atendimento hoje em BH nós temos alguns hospitais que são referências no atendimento a questão do abuso da violência sexual contra criança e adolescente nós temos alguns hospitais referências posteriormente vai se encaminhar para o conselho tutelar posteriormente para as instituições para as instituições de segurança pública principalmente para as delegacias aí onde entra a questão da responsabilização do agressor do abusador do explorador nós também não sabemos nós encaminhamos diversos casos e a gente não sabe o que nós só ouvimos da família mas ele continua lá do lado da minha casa me ameaçando ameaçando a criança muitas das vezes as mães a gente fica chacheado por isso um traficante local abusou da filha de 12 anos de idade e aí a mãe ela tem que fugir para garantir a sua própria segurança e a segurança dos demais filhos e aí a mãe fala o seguinte mas ele continua lá ele falou que era para retirar a queixa está ameaçando a minha filha ela não pode ir mais na escola a família toda tem que mudar então não vai ser apenas o trauma de uma filha é de todos os outros filhos e daquela família que vai perder o seu a sua casa o seu alicerce então nós temos que trabalhar uma política que vai dar uma assistência para a criança para a vítima e para a família e muitas das vezes é a mãe solteira que já tem ali que sofre sozinha para criar os seus filhos sem um lado ali masculino ela faz o lado mas ela é pai e ela é mãe né além de trabalhar ela tem que educar e tem que proteger os filhos de toda a sociedade e onde está o poder público para resguardar para ajudar esse investimento na prevenção era de extrema importância para a gente pois quando o conselho tutelar encaminha um caso para ser acompanhado por um acompanhamento psicológico e que a gente encaminha e a gente solicita urgência e que daqui a três meses não teve nem o primeiro atendimento isso é uma vergonha para o poder público isso é uma vergonha gente uma criança de quatro anos foi abusada sexualmente e nós estamos esperando um acompanhamento psicológico que deveria ser uma coisa imediata aí a gente encaminha lá para o serviço social para o CREAS para fazer o acompanhamento e tem 22 técnicos 22 técnicos que acompanham não só os casos de violência sexual também como violência física e outras demais e só um conselho tutelar eu falo pela LERTE que a gente tem uns dados mensalmente nós encaminhamos para acompanhamento cerca de 100 casos mensalmente aí e aí e o suporte e o atendimento e a retaguarda então essa é a necessidade desse investimento público mais investimento público nessa área agora uma questão seguinte que muito me preocupa por exemplo com a criação da nova vara que vai atender as crianças com essa criação é uma coisa que nós temos que trabalhar bastante o seguinte à noite finais de semana tem dois órgãos que funcionam sabe quem? polícia e conselho tutelar os demais não funcionam nós ficamos sozinhos né casos específicos específicos como estrupos abuso sexual o conselho tutelar tem que se desdobrar para prestar uma assistência né uma assistência àquela criança é a necessidade das delegacias funcionarem 24 horas funcionarem finais de semana é uma grande necessidade isto né é uma delegacia específica é uma vara específica ela vai saber como lidar né porque quando você encaminha uma criança com abuso sexual com uma delegacia que não é específica a gente sabe mesmo pelo policial pela autoridade policial que está ali ele queria atender bem mas vai ser diferente do que aquele especializado né que teve treinamento é diferente é muito diferente é o atendimento ele vai ser não é não quer dizer que o outro o outro especialista o outro autoridade policial não é capacitado mas é diferente pessoal é a mesma coisa de um conselheiro atender e outra pessoa que não é conselheiro atender uma criança né então ele tem todo aquele conhecimento e aquela forma de atuar e de trabalhar então isso é muito importante em relação a essa questão de todo esse trabalho agora muito importante para a gente gente é a todos vocês e principalmente a essa casa que exerce um excelente um trabalho um bom trabalho para o nosso estado de Minas Gerais se em Belo Horizonte que é a capital de Minas Gerais nós temos toda essa dificuldade eu fico imaginando uma cidadezinha lá do interior de Minas que tem um policial que alguém falou aqui que tem um policial e que muitas das vezes impera a lei do coronel que é normal pagar 50 centavos para explorar sexualmente uma criança pagar uma coxinha dar uma cesta básica para a família se torna normal isso ainda existe em Minas Gerais nós não podemos fazer campanha de prevenção somente no carnaval o que eu vejo é a campanha de exploração sexual e violência é só no carnaval efetiva é só no carnaval e aí os outros 360 dias quer dizer que é normal é normal e aí no carnaval tem toda aquela campanha não sei o que lá tal banner carro de som materiais faz toda aquela organização de instituições tanto instituições municipais estaduais e aí os outros 360 dias é normal a violência exploração sexual em Minas Gerais em todo o Brasil então nós temos que trabalhar na prevenção em todos os 365 dias do ano né e também não apenas no mês no mês de maio o mês de maio tem que ser apenas uma data que a gente vai falar o seguinte durante o ano nós desenvolvemos um bom trabalho no mês de maio nós estamos aqui só para certificar que ele foi bem desenvolvido e que ele vai continuar sendo o resto do ano então vamos nós temos que continuar o nosso trabalho na prevenção no combate mais investimento aí a gente pede atenção dessa casa né da comissão mais atenção e trabalhar junto a junto com os fóruns com as instituições que desenvolvem o trabalho muito obrigado muito obrigado Maurício eu passo agora a fala a Vito Vinícius Ferreira da Silva representando Wanda Lúcia de Oliveira Costa da rede de adolescentes do fórum de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes bom dia gente primeiro eu quero agradecer por estar tendo essa oportunidade de falar aqui é sempre muito bom esse nervosismo de se falar e de poder proteger nossas crianças e adolescentes eu queria pegar um gancho sobre o que a Andressa disse e o Moisés disse sobre o fortalecimento das redes antes as redes eram muito mais muito mais fortes muito mais participativas da sociedade civil e entre outras pessoas e eu queria também pegar um gancho sobre o que a Letícia e o Maurício disse que não é responsabilidade só das redes nem só dos poderes públicos é uma responsabilidade de todos da sociedade civil e até das nossas crianças e adolescentes de passarem para frente o conhecimento que ela tem o conhecimento que infelizmente nós não temos na escola igual o Manulo disse é uma coisa muito importante se ensinar isso na escola eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou nunca eu tive uma aula de sexologia nunca aprendi sobre sexo na escola aprendi uma vez em biologia mas aí estudando sobre o corpo isso é tal parte tal parte mas sobre meus direitos e sobre sexo de fato eu nunca aprendi o que é uma coisa muito importante é assim ensinada já que tem muito tabu dentro das famílias que não conversam muito com os filhos porque acham que não sei acho que é uma coisa desconfortável conversar com seus filhos isso todo o meu conhecimento eu só tenho porque eu participo da ONG Circo Belô e lá nós temos aula de além de formação assistente nós temos a formação de direitos da criança e do adolescente também que nós aprendemos isso e é muito triste a gente não ter esse conhecimento porque eu tendo esse conhecimento meus amigos vão me contando uns casos que eu fico tipo meu Deus ele foi violado só que ele não sabe ele não sabe que ele passou por isso até então aí eu falo ele nossa eu passei por isso que não sei o que aí a gente vai tomar as né o que deve se fazer é e sobre o que ela falou sobre a depressão e o suicídio é é importante ensinar isso na escola pelo fato de que a gente não ensinar isso na escola e também não é falado na família com quem que a criança vai buscar essa ajuda não vai ela vai ficar o que no quarto isolada não vai conversar com outras pessoas que isso pode gerar a depressão e até o suicídio um caso né muito horrível e é grande problema disso é a escola sem partido que não podem falar que proíbem de falar sobre diversidade sexual e gênero na escola uma coisa que deveria ser frequentemente discutida até que todos tenham seu conhecimento e acho que são problemas que não vão ser mudados tão tão rapidamente a não ser que investimos em educação e em cultura uma coisa que o nosso novo governo não está fazendo que além disso já tirou 30% de recursos das universidades ou seja tirando mais educação de onde já não temos educação direito eu queria falar também sobre o os conselhos que o nosso novo governo também extinguiu os governos da educação não do é a pessoa com deficiência e dentre outras e além do que o nosso presidente divulgou do Brasil como destino de turismo sexual já lutamos muito tempo contra isso e alguém falou sobre a questão da nossa polícia ser a melhor polícia de Minas Gerais até onde porque eu sou negro vivo em comunidade e não é muito legal o que nós vemos os atendimentos da polícia em comunidade é muito triste a cena que nós vemos lá também que são crianças pequenas já vendendo drogas crianças de 8 anos de idade já estão lá trabalhando com droga como um aviãozinho e quando a polícia chega lá para fazer essa abordagem é uma coisa que eu não gosto muito de ver porque é uma criança ela não tem o entendimento direito daquilo mas mesmo assim os policiais são muito agressivos eles até chegam a agredir às vezes eles estão falando coisa errada estão mas eles são crianças até onde eles entendem isso é até onde eles não entendem isso eles não vão ter ajuda da família porque provavelmente se eles estão nisso os pais também estão usando drogas ou não vai saber mas eles não tem muita ajuda dos pais em relação a isso eu não gosto muito dessa atuação dos policiais é só isso que eu queria falar mesmo como vocês disseram que é a melhor polícia de Minas Gerais até eu mesmo uma vez já fui parado mas pelo fato de ser negro porque eu não estava fazendo nada eu estava andando indo para casa os policiais me abordaram agressivamente chegando chutando a perna falando abra a penha de um jeito agressivo e por isso eu não tenho muita empatia mas acho que é isso obrigado muito obrigado pela internet tiveram algumas colocações aqui participação da nossa audiência o Pedro Aurek para superar tais fatos sendo que prejudicam as garantias de direito das crianças e adolescentes bem como a qualidade de atendimento da população vale ressaltar que o conselho tutelar é um órgão de promoção e proteção e integração de direitos das crianças e dos adolescentes bom dia propósito de encaminhamento a comissão notificar o governo do estado para apresentar quais são os programas de serviço de prevenção às violências dos direitos das crianças e dos adolescentes de Minas Gerais todos participaram da mesma pessoa Pedro Aurek diversos municípios possuem o número de conselheiros tutelados abaixo do que é recomendado pelo comando que é de um conselheiro tutelar para cada 100 mil habitantes de um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes exemplo Belo Horizonte capital do estado possui apenas nove conselhos tutelares sendo que tem cerca de 2,5 milhões de habitantes além da ausência de estrutura como materiais básicos quais providências a Assembleia está realizando nós formulamos o requerimento em resposta a essas perguntas seletivo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado quer subscrever e requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedindo informações sobre a implementação e execução dos programas de serviços de prevenção de violação dos direitos da criança e do adolescente de Minas Gerais o Pedro me parece que está aqui presente e quer fazer uso da palavra Pedro por gentileza três minutos tá Pedro identifique por gentileza e qual órgão você está representando licença bom dia vou ser breve meu nome é Pedro Awarik eu sou conselheiro tutelar aqui de Belo Horizonte estou aqui representando o trio como meu amigo Maurício falou e também faço parte do Fórum Mineiro dos Conselhos Tutelares assim como minha amiga Bete cumprimento a todos em nome do Vitor que tive o prazer de conhecer há alguns anos já vem dando muito orgulho viu Vitor você participando desses espaços e ao meu ponto de vista foi a melhor fala que eu lamento que no espaço de discussão do enfrentamento de violação de direitos de crianças e adolescentes nós temos poucas a participação de crianças e adolescentes não é só aqui todos os espaços seja nos fóruns seja no CMDCA seja na prefeitura seja em qualquer espaço de debate de construção de políticas públicas para criança e adolescente o protagonismo juvenil sempre é deixado de lado isso é algo que a gente tem que lamentar porque nós adultos discutindo uma realidade das crianças e adolescentes então aqui é uma provocação para todos os atores que nós devemos incentivar cada vez mais a participação das crianças e adolescentes e fazer essa escuta que é algo difícil nas decisões nas votações sempre a gente coloca quem é delegado quem é representante de algum órgão de alguma entidade e a gente deixa a mercê a gente teve aqui mais cedo a participação de estudantes de uma escola estadual tive o prazer de tomar um café e bater um papo com um eles estão aqui hoje conhecendo a casa então a gente vê que não é difícil fazer o convite para as escolas para as ONGs para as entidades de uma participação maior eu não sabia que eu iria falar por isso que eu entrei no portal da assembleia para fazer a pergunta eu reitero vou explicar um pouco minha pergunta a primeira é um pedido para 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 a comissão notificar o estado para ele apresentar quais são os projetos quais são os programas que ele realiza aqui no estado de minas como promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente e a segunda é para notificar também os municípios porque nós temos uma resolução do conanda que é o conselho nacional onde é recomendado que cada município tenha pelo menos um conselho para cada 100 mil habitantes aí a gente traz a realidade de Belo Horizonte que a capital do estado que devia ser uma referência tem apenas só nove conselhos tutelares e destaca que o conselho tutelar é um órgão de promoção e prevenção aí eu reitero aqui a fala do amigo Moisés que é um cara que está aí há muito tempo nessa luta que o estado hoje em geral município de união não trabalha na prevenção da violação dos direitos isso aí nós não conseguimos estar dentro das comunidades nós temos diversas instituições onde o conselho não consegue atuar ou os órgãos de garantia de direito não conseguem prevenir e sim infelizmente quando a violação já é instaurada a gente atua para apagar incêndio então eu acho que esses dois encaminhamentos são pertinentes parabenizam a casa pela recriação da comissão de crianças e adolescentes e eu queria reiterar aqui o convite que a Bete fez que eu peguei mais informações que a respeito que vai ter vai ser realizado o congresso dos conselhos tutelares do fórum mineiro dos conselhos tutelar se essa casa puder divulgar em suas redes eu acho importante eu acho importante a participação de todos os atores aqui também vai ser realizado dia 14 de junho de 2019 de 7 às 17 na cidade administrativa as inscrições e informações podem ser feitas pelo site do fórum mineiro que é www.forumineiroct.org tem informações pelo fmct arroba fórum mineiroct.org e pelo telefone 4104-4180 obrigado gente muito obrigado teve uma audiência aqui Pedro Pedro teve uma audiência me parece ano passado retrasado que o pessoal do Circo Beloa organizou a vinda de crianças e adolescentes foi feita uma apresentação belíssima aqui você tem razão no que você coloca é importante que esses atores participem a gente faz o convite a várias instituições e escolas mas nós temos que realmente agir mais firme porque é importante isso é importante que essas crianças escutem isso o nosso mandato nós colocamos muito que esse mandato nós queríamos ter a criança como centro das nossas demandas a gente trabalha muito com agricultura familiar com a questão quilombola mas esse nós queríamos que a criança fosse o centro eu costumo dizer que criança não veio ao mundo para morrer criança veio ao mundo para virar adolescente virar jovem virar adulto virar idoso casar ou não casar ter filhos ou não ter filhos e aí sim depois de idoso que é a lei natural então a gente quer muito trabalhar nisso eu peço a ajuda de todos vocês na construção de projetos de leis nosso gabinete está aberto para acolher e formular projetos a partir daí eu passo pois não pode vir aqui também vai fazer uso da palavra parece que está ali fora Maria das Dores das Dores lá do Jequitinhonha é rapidamente só pela provocação do Pedro eu quis comentar que a política de prevenção da criminalidade especialmente o programa Fica Vivo conseguiu uma emenda parlamentar por iniciativa do deputado Jean Freire por meio da comissão de participação em relação a e aí o planejamento nosso com essa emenda que já foi aprovada é fazer fóruns juvenis em todos os territórios onde Fica Vivo está presente hoje nós atendemos aproximadamente 9 mil jovens nas 210 comunidades onde nós estamos com as oficinas e a ideia é de sempre fomentar o protagonismo juvenil em todos esses territórios então é dar um lugar especial para os jovens para que ele tenha fala para que ele seja o protagonista para que ele seja também um ator responsável pela construção de políticas públicas efetivas no atendimento à juventude então eu queria fazer esse destaque que a gente tem esse recurso já previsto está naquela tramitação louca de liberação do dinheiro internamente mas vai dar certo e com esse recurso específico que é de aproximadamente 600 mil reais mas um dos projetos é essa criação de fóruns juvenis em todos os territórios onde fica vivo a atua então acho que é um encaminhamento bem favorável em frente a tudo que a gente tem discutido de atendimento à juventude protagonismo juvenil e fortalecimento das políticas para a juventude só isso obrigado muito obrigado e vocês sendo sabedores dessa colocação é importante que a gente some forças para que seja efetuada essa emenda a emenda que é fruto da participação popular do PPAG mas é importante que a gente some força para que ela exista senão existem muitas que são colocadas lá e não são efetuadas eu queria aproveitar que a colega falou e também destacar que através do mandato do deputado João Freire também foi aprovada aqui para o PPAG a emenda parlamentar para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes nas regiões do Vale de Equitinhon e do Norte de Minas e que foi uma demanda que o fórum trouxe que o deputado acolheu e levou ao PPAG e nós estamos aí pensando o projeto e vamos lutar politicamente e incidir politicamente para que o gestor estadual execute essa emenda que é justamente voltada para uma coisa que o Pedro falou aqui do protagonismo juvenil da formação através de educação e cultura para a prevenção da violência sexual nessa região também então é importante a gente destacar que essas coisas tem dado certo e tem sido fruto das audiências aqui assim como o modo fica vivo e que a gente vai lutar para que seja executado eu vou pedir desculpa que eu vou ter que me ausentar aqui da audiência antes do final como eu falei eu sou professor aqui da prefeitura de Belo Horizonte eu tenho que estar em sala de aula uma hora lá no Alto Veracruz que é a comunidade onde eu trabalho mas a Eleni é da coordenação do fórum então ela está aqui nos representando para esses encaminhamentos finais aqui da audiência agradecer a todo mundo que está aqui que esteve e qualquer coisa a Eleni está aqui para qualquer outro encaminhamento desculpa a retirada um pouquinho antes mas eu tenho que estar lá uma hora com as crianças tá bom? muito obrigado Moisés sinta-se à vontade das dores bom dia a todos e a todas antes de mais nada eu gostaria de parabenizar o deputado Jean Freire pela iniciativa por essa frente está se tornando corpo inclusive eu confio plenamente que é uma das minhas propostas aqui é que ela se faça realmente presente através das suas mãos e dos seus pares lá nos rincões no interior que é onde a gente sabe se colocou muito bem sobre Itaubim mas não é só Itaubim os 853 municípios de Minas Gerais às vezes estão ainda à mercê de uma tensão para a criança e o adolescente então assim a minha proposta é que na verdade tenhamos projeto de prevenir eu sou autora sou professora das dores autora de um projeto previne quanto a tempo e que no meu tempo de conselheira tutelar a gente trabalhou muito diretamente com esse projeto e foi bastante funcional para tentar sabe deputado fortalecer a rede porque a gente fala tanto em rede no papel mas na hora ela está fragmentada ela é muito fragmentada eu acho que este é um dos grandes desafios e essa é a primeira proposta de fortalecimento da rede que possa atuar nesta prevenção e venho aqui também falar como mulher mãe no sentido de como fica ferida a mãe a alma dessas mulheres que tem os seus filhos que estão sofrendo essa violência e exploração sexual não é só a hora que ela abaixa a cabeça e não quer ir para a escola é no dia a dia dele é na situação dela de saber que ele é revitimizado porque os poderes nossos todos nós não somos ainda capacitados para lidar com uma situação tão melindrosa então minha segunda proposta é que haja um curso de capacitação para os atores seja eu assistente social eu lá no CRAS mesmo eu lá no CRAS eu sou assistente social e sinto às vezes incapaz de lidar com a situação eu sinto às vezes a dificuldade que a gente tem de não revimitizar essa criança eu vejo e acompanho não só o que a mãe faz mas o que nós conselheiros tutelares de um modo geral fazemos ao conversar a polícia é porque ela é ruim não é porque nós não temos preparo suficiente para lidar com essa situação então eu deixo essa proposta também que haja uma capacitação para a gente trabalhar um pouco essa questão nós não vamos terminar sábios mas nós poderíamos caminhar para que essa criança não seja esse adulto com essa alma tão machucada porque a gente sabe que a exploração sexual ela realmente é uma violência que machuca a alma dessa pessoa humana para o resto da vida foi falado muito bem aqui sobre o tratamento ao agressor ele precisa sim de punição mas ele precisa ser tratado senão ele vai continuar agredindo os outros ele vai continuar porque isso está muito dentro dele muito vivo dentro dele então assim eu fiquei muito contemplada na fala da Andressa da Letícia falava com a Paola ali também mas assim eu acredito nessa atuação do deputado Jean e esse projeto de prevenir eu acredito que a frente vai conseguir levar e vai conseguir ter vida inclusive porque aqui tem problema os 45 conselheiros os 9 conselhos tutelares tem problema agora eu quero ver ela na grota como é que está vivendo aqui a imprensa fala às vezes às vezes ela mascara um pão mas ela fala e lá que às vezes nem tem condição disso acontecer então eu sou também membro num fórum de conselheiros ex-conselheiros tutelares e gostaria muito de fortalecer essa questão sem desprezar a capital mas do fortalecimento no interior então são essas as minhas palavras de sugestão mesmo e colocar também o meu trabalho à disposição dessa frente inclusive aí foi colocado com muito muita propriedade antes da frente ter um trabalho com o terceiro setor na verdade o terceiro setor ele é indispensável porque o poder público está em dificuldade porque senão nós não estaríamos aqui senão a gente não está precisando de 18 de maio mas não inclusive eu deixo aqui um convite sexta-feira agora dia 17 nós estaremos na escola municipal laurence de oliveira na rua são cotá 324 baixa sã tereza realizando um evento de grande porte com pais que é também essa mulher mãe da criança violentada nós temos crianças lá que estão em LA na liberdade assistida então nós vamos estar trabalhando das 16 horas às 17h30 e são vocês todos convidados para contribuir com as crianças para que a gente não tenha que ter somente um 18 de maio mas que a gente tenha que ter esse zelo esse cuidado pela vida inteira porque senão nós vamos ter sempre uma sociedade violenta e que está violentando lá dentro de casa através do padrasto do pai do avô do tio e a mulher enfraquecida não pode denunciar por diversos motivos inclusive que ela também é ameaçada obrigada obrigada às dores ainda pela participação pela internet Carolina Macedo parabeniza a comissão por lembrar de discutir as questões que envolvem a criança adolescente o que se vê nos últimos tempos é um grande esforço para proteger animais e nada para garantir a proteção dos pequenos nunca vi a Assembleia Legislativa sair para verificar maus tratos de crianças as crianças foram esquecidas por essa casa sugiro criar a comissão em defesa das crianças e adolescentes nós temos várias comissões que debatem esse tema uma delas é a nossa participação popular que todo ano debatemos e na verdade eu acho que as duas questões são importantes eu por sinal tenho um filho uma criança de 12 anos que desde os 8 anos travam a luta em defesa dos animais também então acho que um ano não desmerece a outra acho que é muito importante mas nós vamos acolher todas essas sugestões e acho sim que nós temos que ir mais a campo e defender mais eu vou ler alguns requerimentos fruto dessa audiência e estamos abertos depois receber outras propostas essa reunião poderá ser acessada no portal da assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento selentíssimo senhor presidente da comissão de passação popular o deputado que é subservo requer do assenso do artigo 103 parágrafo 3º alinhar do regimento interno que seja encaminhada a secretaria do estado de segurança pública em belo horizonte pedido de providência para a elaboração de relatórios sobre atendimento e o transporte das crianças e adolescentes vítimas de violência em todo o estado de minas gerais selentíssimo senhor presidente da comissão de passação popular o deputado que é subservo que é do assenso dos serviços regimentais que seja encaminhada a secretaria do estado de trabalho e desenvolvimento social c10 em belo horizonte pedido de providência para analisar a viabilidade de atualização do plano estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes selentíssimo senhor presidente da comissão de passação popular deputado que seja formulada uma manifestação de repúdio à secretaria do estado de minas gerais pelo não comparecimento à audiência pública dessa comissão realizada no dia 14 de maio de 2019 com a finalidade de debater o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes selentíssimo senhor presidente da comissão de passação popular da comissão de passação popular que seja formulada de manifestação de repúdio à secretaria do estado de educação de minas gerais pelo não comparecimento à audiência pública dessa comissão selentíssimo senhor presidente da comissão de passação popular da comissão da comissão de passação popular que seja encaminhada à secretaria do estado de governo de segov em belo horizonte pedido providência para a realização de campanhas educativas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes selentíssimo senhor presidente da comissão de passação popular os deputados que a subservem requer de vossa excelência nos seus instrumentais que seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais ao secretário de cultura de minas gerais ao secretário do estado de saúde de minas gerais à secretaria do estado de educação de minas gerais ao defensor público-geral do estado e ao presidente do fórum de conselheiros e ex-conselheiro tutelares as notas de sacra e gafas dessa reunião selestíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputado que a subserve requer de vossa excelência nos seus instrumentais que seja encaminhado ao secretário do estado de desenvolvimento social pedido de providência para a execução de emenda oriunda do processo de discussão participativo do PPAG da assembleia legislativa de minas gerais que destinou 280 mil na ação 4548 promoção proteção e defesa dos direitos humanos e participação social no programa 036 promoção a cidadania e participação social 170 mil para os territórios de desenvolvimento alto de equitinhonha e mucuri 140 para os territórios de desenvolvimento médio e baixo de equitinhonha senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserve requer nos termos regimentais que seja encaminhada a secretaria do estado de planejamento de gestão CEPLAG de Belo Horizonte pedindo providência para a execução de emenda oriunda do processo de discussão participativo do PPAG realizado pela assembleia legislativa de estado de minas gerais que destinou 280 mil na ação 4548 é a mesma para a outra secretaria para a outra secretaria isso bem senhores e senhoras eu agradeço a presença de todos e todas aqui as audiências públicas elas me preocupam muito que é um momento de grande debate de grande participação mas uma coisa que eu fico muito preocupado é de ver resultados porque nós somos convidados aqui a gente convida vocês vem vários atores e é importante que dê resultado e às vezes nós vamos nos ver no ano que vem em outra audiência pública isso não pode ficar assim isso não deve ficar assim eu quero fazer o convite a vocês que nos provoque que a gente possa criar daqui grupos de trabalho que a gente possa pegar experiências em outros estados em outros países o companheiro Manuel Afonso falou de algumas experiências eu estava pensando aqui o que nós podemos tirar daí de projetos de leis nós temos que transformar as coisas efetivas senão nós vamos ficar vindo aqui todo ano e não vamos ver as coisas evoluírem então eu quero colocar o nosso mandato a essa disposição essa comissão com essa abertura de vocês nos provocarem da gente provocar reuniões aí quem sabe de maneira trimestral da gente a campo ver o que está acontecendo semana passada eu um dos dias acordei às cinco da manhã e fui verificar a falta de trocadores nos ônibus na cidade de Belo Horizonte então essa função de ir também a campo ver as coisas acontecerem é importantíssimo porque nós vivemos um momento muito complicado se já vínhamos vivendo ao longo da história esse descaso e que houve em alguns momentos algumas evoluções hoje a gente ver uma ministra se preocupar se criança usa rosa ou azul uma ministra se preocupar se a princesa de um filme na cabeça dela acha que a princesa é lésbica porque usa um vestido azul um governo colocar na cabeça das nossas crianças e dos pais das nossas crianças que é importante armá-las armar as crianças a gente pegar o decreto que foi feito pelo presidente assinado pelo presidente semana passada hoje um pai basta um dos pais colocar lá assinar que a criança vai treinar tiro ao alvo lá isso é um absurdo isso é um absurdo eu acho que a gente e ao longo da história na infância a gente via muitos pais dar de presente para as crianças um brinquedo uma arma um brinquedo e isso vem diminuindo bastante muito muito e hoje parece que não é não feliz com os brinquedos diminuindo querem dar arma de verdade e que bom que os brinquedos diminuíram nesse intuito querem dar arma de verdade então é um questionamento que eu trago a gente está aqui no tema da questão da exploração sexual mas na defesa das nossas crianças em todo o aspecto uma situação que a gente vem falando muito eu como médico não poderia deixar de citar a pedofilia ela tem SID ela tem um SID específico para ela então ela é sim uma doença e aí é importante isso a gente criar programas de governo que possa ouvir essas pessoas ouvir claramente não simplesmente no telefone é ouvir e dialogar com essas pessoas no intuito da gente impedir o crime fazer com que o crime não ocorra se a gente for olhar a opinião pública de uma maneira em geral quando fala de pedófilo da pedofilia ela já pensa aquela pessoa já é totalmente vitimizada também e nós temos que ter coragem de discutir isso nós temos que ter coragem de discutir isso então eu gostei de algumas pessoas terem citado essa questão se nós formos lá no nosso código internacional de doenças o SID a gente vai encontrar lá um número para a pedofilia então são questões em geral que nós devemos discutir não só a questão do abuso sexual mas de todas as questões relacionadas a nossas crianças e adolescentes eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e colocar o nosso mandato à inteira disposição para debater essas questões cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos com a presidência e a presidência e a presidência de todos os membros